Convidando também o presidente do COSENS, doutor Rodrigo Oliveira. Secretário Estadual de Saúde, doutor Alexandre Kiep. A presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense, a prefeita de Kissamã, Fátima Pacheco. A presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Litorânea, a prefeita de Saquarema, Manuela. Ao presidente do Consórcio Intermunicipal do Noroeste, Conspinó, prefeito de Itaperuna, Alfredão. Ao presidente do Consórcio do CISU, o presidente André Português, perfeito de Miguel Pereira. Obrigado. Dando sequência. Queremos pedir ao representante do Consórcio Com Leste, o diretor-geral, o senhor Edio, para fazer a presença do presidente, prefeito de Itaboraí, senhor Delaroli. Com por a mesa. Do consórcio CISMEPA, representando o nosso presidente, o Rodrigo Lages. Ok, pode sentar. Obrigado. Obrigado. Bom, com a ausência do nosso presidente do Consórcio do CISU. CISBAF, gostaria que fosse representada pela nossa coordenadora da Câmara Técnica de Saúde da Frente Parlamentar e secretária executiva do CISBAF, doutora Rosângela Belo. Fala, por favor, fazer uso da mesa. Obrigado. 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 uma nova história para este segmento. A frente atualmente conta com a seguinte composição, secretário-executivo, Ézio Tavares, e as câmaras técnicas, ou seja, respectivos coordenadores. Câmara Técnica de Agricultura, representada pela EMATER, o diretor técnico, Carlos Marconi de Souza Rezende, a Câmara Técnica de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, o senhor Vinícius Viana, representando o secretário-executivo do SIDENF, a Câmara Técnica de Turismo, a senhora Aline Fidalgo Dalmas Tavares, que é presidente da SimComércio, de Conceição de Macabu, Carapibus e Kissamã, representando a FEComércio, a Câmara Técnica de Cultura e Esportes, o senhor Edmilson Ladeira, representando o SimComércio da Peruna e região, com 11 municípios, através da FEComércio, a Câmara Técnica da Saúde, representada pela secretária-executiva do SISBAF, doutora Rosângela Belo, o vice-coordenador da Câmara Técnica de Saúde, representado pelo secretário-executivo do SISMEPA, o senhor Rodrigo Lages, e a Câmara Técnica de Relações Internacionais, o senhor Flaviano Leal de Souza, que hoje representa na frente da SEAPA, Secretaria de Estado de Agricultura. Atualmente, a Frente Parlamentar é composta por oito consórcios, o SISBAF, o SISU, CONLESTE, SISBALI, SISERRA, CONSPINOR, SIFI e SISMEPA. A Frente Parlamentar dos Consórcios Públicos da LERJ tem o objetivo de unir forças em todo o Estado, dentro e fora da Câmara de Deputados, para a implementação de efetivas políticas públicas em diversos segmentos consolidados nos grupos temáticos criados. O fortalecimento da Frente da LERJ ganha nova dimensão e maior espaço na sociedade, fortalecendo e impactando o Estado, bem como os municípios que fazem parte da Frente, chegando a uma prestação temática de melhor qualidade aos cidadãos e cidadãs do nosso Estado. O objetivo da Frente Parlamentar é de atuar de maneira coordenada e articulada com a Câmara dos Deputados, visando estratégias para cumprimento eficaz de sua finalidade, otimizando o tempo e recursos de modo a fomentar mecanismos de ações que beneficiarão e contribuirão com o crescimento do nosso Estado. O trabalho da Frente com os 75 municípios do nosso Estado do Rio de Janeiro juntos irão promover o fortalecimento dos ideais sociopolíticos com o desenvolvimento de políticas públicas que beneficiarão a todos. concluo dizendo que equidade, ética, eficiência, compromisso, transparência, responsabilidade social é a consolidação da nossa atuação. Agradeço a todos que vieram aqui prestigiar o primeiro Fórum de Consórcio de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, afirmando aos senhores e senhoras que este é um momento marcante para o nosso trabalho, construindo assim um sonho chamado esperança. Unidos com o mesmo objetivo, seremos mais fortes e conte conosco. Abrindo o primeiro Fórum, passo a palavra ao nosso deputado e presidente da Frente Parlamentar dos Consórcios Públicos do Estado do Rio de Janeiro, deputado e vice-presidente da LERJ, Jair Bittencourt. Bem, um bom dia a todos. Quero cumprimentar, já foram todos saudados, mas quero registrar também, cumprimentar o nosso secretário de Saúde, Alexandre Kiep, com toda a sua equipe, aqui também participando desse Fórum, subsecretários, assessoria, membros da Secretaria de Estado de Saúde. Saudar também, além do que já foram citados à mesa, o cumprimento da pessoa da prefeita Fátima de Kissamã, presidente do SIDENF, a todos presentes à mesa, todos representantes, prefeitos, presidentes de consórcio. Quero saudar também o doutor Silvestre, prefeito de Varrisay, Léo Coutinho, prefeito de Porciúncula, Léo Pelanca, prefeito de Itaúva, presentes, vários outros prefeitos e prefeitas. Saudar todas as equipes dos consórcios. Enfim, a todos que nos prestigiam e vêm participar desse importante Fórum para o Desenvolvimento da Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Como é o primeiro Fórum e é uma reunião de trabalho, nós vamos, daqui a pouco, poder ouvir o nosso secretário de Saúde, ouvir cada presidente de consórcio, ouvir o nosso presidente do Conselho, secretários municipais, o Rodrigo Oliveira, que é importante a atuação e ouvir o posicionamento das secretarias municipais de saúde. E eu queria falar um pouco sobre o que nos levou a enfrentar essa demanda tão persistente dos municípios na área da saúde. O Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria Estadual de Saúde, tem feito muito pela saúde do Estado, sobretudo na parceria com os municípios e com os pequenos municípios. Nós estamos vendo uma atuação forte do governo e da secretaria em apoiar os municípios. Mas, infelizmente, isso não é suficiente por conta das necessidades, da especificidade de cada região. E aí, a frente parlamentar, que surge muito em função do atendimento à saúde dos consórcios intermunicipais, que a sua imensa maioria eram exclusivamente para atendimento de saúde, ampliou-se essa visão para que esses consórcios também se tornassem, a exemplo do SIDENF, consórcios de desenvolvimento regional, de políticas públicas de educação, de políticas públicas de saúde, de turismo e uma série de outras iniciativas que a gente percebe que os municípios têm necessidade. Então, nós fizemos, num primeiro passo, aprovação junto com o nosso presidente da casa, André Siciliano. Aprovamos uma lei estadual importantíssima e aí o COSEMES foi fundamental, a Rosângela Belo foi fundamental, com a experiência que traz de uma atuação de muito tempo no SISBAF, para que a gente pudesse integrar o Estado como membro dos consórcios intermunicipais, principalmente saúde. Essa lei específica foi aprovada para a saúde. E por que desse trabalho em cima dessa lei? É para que a gente pudesse ter tranquilidade no repasse dos recursos para os municípios via consórcio. Todos que estão aqui, que representam municípios, principalmente os municípios menores, com menos população, sabem da dificuldade que enfrentam para acessar alguns recursos, para acessar alguns serviços, principalmente. Então, com a unificação e com a implementação do Estado, como membro efetivo dos consórcios, muito dessa burocracia é superada. Muito, muito mesmo. Porque o consórcio não vai só simplesmente receber recursos do Estado. O Estado, através da Secretaria de Saúde, passa a ser membro do consórcio, passa a ter possibilidade de transferência de recursos, como faz fundo a fundo com os municípios, e como faz com as próprias unidades orçamentárias na Secretaria de Saúde. E aqui eu já quero deixar registrado o meu agradecimento ao governador Cláudio Castro, ao secretário Alexandre Kiep, que, junto com a sua equipe, trabalhou muito e nos apoia nessa iniciativa. agradecer também e parabenizar a equipe da Frente Parlamentar na pessoa da condução do Ézio, que tem se dedicado muito até esse movimento, Alfredão, chegar ao que nós estamos vendo. Eu não me lembro de nenhuma reunião que fosse da área da saúde, que mobilizasse tantos segmentos dentro da própria saúde e que trouxesse essa oportunidade dos municípios, sobretudo dos menores municípios, se juntarem e colocarem de uma forma específica as suas necessidades, com grande possibilidade de solução. Porque a gente conversa, eu converso sempre com a secretaria, através do secretário Kiep, e vontade não falta. Muitas vezes sabe que há necessidade de mais recursos, há necessidade de implantar, por exemplo, serviços de ortopedia em muitas regiões do Estado, inclusive a região noroeste, a gente não tem um serviço de ortopedia referenciado, específico, e a vontade é grande, mas a forma de implantação muitas vezes é difícil. E eu não tenho dúvida que, através dos consórcios de saúde, muito será alcançado, muitos serviços vão chegar na ponta com mais facilidade, vai haver uma democratização desse atendimento, vai haver uma pulverização, onde só quem ganha é a população que aguarda ansiosa o aumento de oferta de serviços, sejam eles de internação, de consultas, de exames, diagnósticos, que a vontade final e o trabalho que nós estamos fazendo aqui com os prefeitos, com os secretários municipais de saúde, com o Estado, é pura e simplesmente de aumentar a quantidade, a oferta de serviços e a qualidade desse serviço. Então, o consórcio é o melhor mecanismo por transparência, consórcio, nós, no Estado do Rio, ainda estamos muito atrasados, nós estamos embrionários na questão dos consórcios, estamos muito atras de Minas, Espírito Santo, Paraná, São Estado, São Paulo, São Paulo, as ações hoje mais fortes do governo do Estado de São Paulo na saúde e no desenvolvimento são feitas através dos consórcios, porque isso traz uma equidade, isso traz uma oportunidade para todos de uma forma transparente, democrática e de uma forma plural, que é o mais importante. Então, a gente está muito animado com todo esse trabalho que tem sido feito e temos recebido o apoio de diversos colegas deputados que não puderam estar aqui, mas mandaram a sua saudação, estão integradas à frente parlamentar de apoio aos consórcios, principalmente nas áreas, a frente hoje é composta de oito consórcios intermunicipais e, com o desenvolvimento desse trabalho, só aumenta. E esse apoio parlamentar, apoio do nosso presidente André Siliano, tem sido incondicional, inclusive com ajuda em outros segmentos, em outras áreas, de outras secretarias, para transferência de recursos para os consórcios para que também se promova esse desenvolvimento. Então, a gente tem algumas coisas mais específicas para falar, mas tem muitas pessoas que vão usar a palavra. Cada consórcio vai poder, num relato breve, como eu disse, é a primeira reunião, é uma reunião de trabalho, num relato, mesmo que breve, vai poder colocar a sua atuação. Tem consórcio reiniciando as atividades. É fundamental que esse consórcio, desde o ano passado, a gente vem tratando da necessidade de reorganização. É necessário que os municípios realmente acreditem, que os prefeitos invistam na estrutura dos consórcios. No início, havia uma resistência muito grande, porque, pela forma que os consórcios foram conduzidos, no passado, muitas vezes, interrompendo as suas atividades. Isso não cabe mais. E, muitas vezes, isso acontecia, porque o financiamento era precário, muitos municípios não tinham condição ou não priorizavam as ações do consórcio. Mas eu tenho certeza que, com o trabalho da frente parlamentar e dos próprios municípios, essa página está virada. Hoje nós vamos viver um novo momento dos consórcios no Estado do Rio de Janeiro, sobretudo, na atuação da área da saúde. e tivemos agora a aprovação de uma lei federal na Câmara dos Deputados, projeto de lei 196, que está encaminhado para o Senado, e vale a pena que os municípios tomem esse conhecimento. Essa lei vai permitir que o governo federal destine recursos diretamente para os consórcios, inclusive através de emenda parlamentar. Então, muitas vezes, o município menor precisa de um recurso maior específico em uma área. Às vezes, ele tem uma vocação enorme rural e o tamanho dele, no geral, não permite que se receba muitos recursos devido ao número da população, enfim, a uma série de pré-requisitos. Essa lei vai corrigir essa injustiça, porque vai permitir que as emendas federais, que as emendas, não só dos deputados, mas que as emendas de bancada, que os recursos orçamentários dos ministérios sejam dedicados aos consórcios. E aí vai se poder atender às necessidades que muitas vezes ficam para trás por falta de recursos, por falta de oportunidade. Então, nós estamos aguardando agora essa aprovação dessa lei no Senado Federal, que já é um encaminhamento positivo, depois a sanção presidencial para, ano que vem, já poder receber recursos dessa via nos consórcios intermunicipais. Eu já falei, quero só citar mais, antes de encerrar, citar mais um trabalho da frente. Nós fomos demandados pelos consórcios para que fizéssemos uma atuação junto ao Tribunal de Contas do Estado, para que se tornasse, André, mais claro a fiscalização e a informação do TCE aos consórcios. Se nós já encontramos dificuldade com o TCE nos municípios, você imagina no consórcio, que é um colegiado, que é novo. Então, houve uma demanda à frente, nós marcamos uma reunião com o presidente do Tribunal de Contas, com a equipe técnica, e, através da frente parlamentar, nós conseguimos não só a aproximação do Tribunal de Contas com os consórcios intermunicipais, mas também realização de seminário para capacitação de gestores públicos em consórcio no Estado do Rio de Janeiro. E aí nós temos que oferecer a nossa contrapartida. Fica aqui um alerta aos consórcios, aos prefeitos que presidem, aos secretários executivos, os consórcios têm as mesmas ou mais obrigações que os municípios. Não dá para fazer gestão de consórcio amadora. Não adianta. Não adianta a gente pensar só na estruturação para a captação de recursos. Nós temos que ter equipe técnica nos consórcios eficientes, nós que somos entes políticos, públicos, prefeitos, deputados, temos que ter a consciência que os consórcios precisam dessa equipe técnica e têm que seguir as regras da gestão. Têm que contratar, têm que publicar, têm que fiscalizar, têm que pagar em dia, porque isso também vai ser cobrado pela Secretaria de Estado, pelo Governo Federal e pelo Tribunal de Contas. Então, se a gente quer ter um futuro longo e promissor com a gestão de consórcio, faz-se necessário esse entendimento. É a primeira parte da arrumação da Casa. E aí cabe a cada consórcio. A Frente Parlamentar tem um limite de atuação, que é de orientação, é de suporte, é de abrir portas nos órgãos estaduais e federais. Mas o dever de Casa é feito por cada consórcio, por cada gestor que está à frente daquele consórcio específico. Então, é bom que se registre, é bom que a gente também faça a nossa parte, o nosso dever de casa para que a gente não seja pego de surpresa. Eu só, mais um assunto aqui antes de terminar, queria, já conversei com o nosso secretário de Saúde, o Kiep, e queria deixar, Kiep, registrado, o trabalho que foi feito no município de Itaúva, que a gente falou aqui, principalmente para a zona rural, foi um programa implantado, piloto por Itaúva, junto com o prefeito Léo Pelanca, chamado Saúde no Campo. A gente está estruturando uma conversa com o secretário para que seja formatado pela Secretaria Estadual de Saúde. Esse programa é feito junto com a EMATER, inclusive quero registrar também a presença, o presidente da EMATER, Marcelo Costa, se faz aqui presente. O município, quanto menor e mais rural, mais dificuldade o produtor tem de acessar a saúde. E quem é do meio rural sabe disso. O pequeno produtor é ele que toca a sua propriedade, é ele que está à frente, ele só deixa a sua lida quando ele está na última necessidade, quando ele já está doente. É muito difícil você ver uma pessoa que trabalha no campo deixar o seu afazer, deixar um curral de leite, deixar uma roça de café ou de milho para poder procurar uma saúde preventiva. A gente não vê isso, não é a realidade. Então, esse projeto piloto é um projeto que alcançou muito sucesso, ele vai poder ser falado aqui. Foram mais de um ano e pouco, mais de 1.500, um ano, não é, Léo? Sete meses, sete meses. Foram mais de 1.500 atendimentos, formados dentro das bases das associações de produtores ou moradores rurais, levou ali dentista, levou exames preventivos, exames ginecológicos, levou exames de sangue, uma manutenção dos programas que todos os municípios têm, que é o programa da diabetes, de hipertensão. Isso desafoga o atendimento no perímetro urbano e evita uma série de problemas e custos na saúde para os municípios. Então, é um programa que começou, que está implantado em Itaúva, eu quero parabenizar o prefeito, toda a equipe de saúde. Esses exemplos, a gente precisa adotar, e nós conversamos isso com o secretário que é, a gente precisa oportunizar os outros municípios e também tomar conhecimento de programas que estão sendo feitos em outras cidades para que a gente, através dos consórcios, traga a oportunidade para que todos assim o façam. Então, eu quero agradecer a todos, quero parabenizar mais uma vez a organização do seminário, foi feito praticamente em cima da hora, com menos de 15 dias para a organização, mas se fez necessário que fosse agora, importante isso. Quero aqui deixar, Kiep, na sua pessoa, o agradecimento à Secretaria de Saúde, ao nosso governador, Cláudio Castro. O secretário não tem medido esforço para ajudar, sobretudo, os municípios que lutam com mais dificuldade, têm feito co-participação, financiamento, co-financiamento, têm colocado recursos, têm feito as resoluções de uma forma que os pequenos municípios consigam uma parcela efetiva nesses recursos. A gente não via isso em outras épocas, talvez tinha vontade, mas a efetivação desse trabalho não acontecia. A gente sabe da dificuldade que todos nós passamos nesse período de COVID. a Secretaria de Saúde do Estado passou por uma prova de fogo e passou bem. Então, agora, com mais tranquilidade, quero aqui, em nome da Assembleia Legislativa, sei que posso fazer, em nome da imensa maioria dos nossos deputados e também do nosso presidente, o agradecimento à Secretaria de Estado de Saúde e o agradecimento ao nosso governador, Cláudio Castro, e a cada prefeito que tem se formado parceiro com as suas equipes para trazer desenvolvimento à saúde do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Dando sequência, com a palavra o presidente do COSENS, doutor Rodrigo Oliveira. Bom dia a todas, bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui. Eu queria cumprimentar primeiro nosso anfitrião, que tem sido, deputado Jair, tem sido, deputado Jair, tem sido um importante referencial para o conjunto de demandas dos municípios, que tem sido muito bem acolhida pelo presidente André Siciliano, mas que tem, na figura do Jair Bittencourt, um grande articulador e a gente tem sido, tem tido a capacidade de juntos, executivos municipais, representados pelos secretários, com a delegação dos seus prefeitos e a Assembleia Legislativa e um processo muito importante também da Secretaria de Estado. Deputado Jair Bittencourt terminou a fala falando do conjunto de investimentos e financiamento estadual na saúde. A gente sabe que não adianta ter modalidade gerencial perfeita se a gente não tiver os recursos necessários para financiar esse processo e num processo de esvaziamento e redução do financiamento federal, principalmente no estado do Rio de Janeiro. O financiamento da Secretaria de Estado tem sido fundamental, se não para resolver todos os nossos problemas e eu tenho vários secretários aqui que sabem disso, se não para resolver todos os nossos problemas, para mitigar de forma importante os impactos dessa redução produto da emenda constitucional 95, a emenda do teto e que durante a pandemia significou, durante a pandemia a gente significou uma redução de 2% na participação da União no total dos gastos públicos. Eu estou falando isso primeiro porque a gente precisa, agora que estamos juntos e fortalecidos, organizar uma agenda para o próximo período para destravar e rever essa regra draconiana da emenda constitucional 95. Quem está pagando a conta são os municípios. essa agenda ela é decisiva para o próximo período e diz sobre se vamos ou não continuar tendo sistema universal de saúde e se vamos ou não nos municípios continuar conseguindo pagar a conta até o final, porque é disso que nós estamos falando. Então, acho que essa agenda e um debate nesse sentido é fundamental para que a gente consiga cada vez mais e aí com apoio do governo do Estado e da Assembleia, organizar processos, fluxos de financiamento e planejamento para garantir saúde para todas e todos. Saúde aí eu queria cumprimentar e celebrar todas as prefeitas e todos os prefeitos. É muito bom, fazia tempo que a gente não via na agenda de uma agenda da saúde que não fosse Covid-19 a presença de tantos mandatários. Eu falo disso porque vocês são fundamentais. Primeiro porque vocês têm o voto do povo e sobre vocês têm uma enorme responsabilidade que com recursos limitados, com um conjunto de limitações e processos, histórias, garantir, talvez no momento mais complicado do sistema de saúde, não só por causa da questão do financiamento, mas porque temos ainda a Covid, seja a tardia, seja a atual, mas temos, e isso está pipocando em cada município, temos que lidar com um passivo produzido durante a pandemia. Foi necessário a gente quase que parar tudo para atender o povo na Covid e isso significou, seja por causa da reorganização dos esforços do sistema de saúde, seja por conta de um certo medo que a população tinha das unidades de saúde, a gente teve um afastamento e uma redução da presença do povo para cuidar da sua saúde preventiva. Vou falar só um dado para vocês saberem o tamanho do problema e da dificuldade que a gente vai enfrentar para o próximo período. Durante a pandemia, a gente teve uma redução de 30% das mamografias realizadas no Estado do Rio de Janeiro. A gente tinha um Estado que já não realizava o quantitativo de mamografias necessário para fazer o rastreio de toda a sua população feminina no que tange o câncer e a gente teve uma redução de 30%. E dados parecidos têm relacionados, por exemplo, ao preventivo de câncer de colo de útero. Começa a pipocar agora o conjunto de diagnósticos de cânceres avançados que são mais custosos para quem tem o câncer, para a família que tem seu ente querido com câncer que poderia ser tratado e agora não mais o é, mas também aponta para um esforço grande do ponto de vista do sistema de saúde. Saúde, por isso, muitas vezes é visto como complicado, é um assunto complicado que volta e meia a política não enfrentava. E ela é complicada, e agora não dá mais para não enfrentar, ela é complicada porque a saúde é complexa. E, embora tenha sido acertada a Constituição brasileira fazer um processo de descentralização e entender o município como um ente federado, isso foi uma decisão acertada, era necessário aproximar do povo, principalmente do processo que a gente estava passando, era necessário aproximar do povo, e aí o município é o lugar para isso, o conjunto de decisões acerca das políticas públicas, principalmente das políticas sociais. Só que saúde é complexo e saúde não é compartimentalizável. Na educação, a gente tem as atribuições mais claras, ensino fundamental com um ente, ensino médio com outro ente, ensino superior com outro ente, com uma regulamentação nacional. Não dá para dividir o nosso povo em cabeça, pescoço, nem criança, adulto e idoso dá para dividir. Porque os problemas de saúde, cada vez mais, com o avanço das doenças e agravos não transmissíveis e crônicos, cada vez mais a gente precisa ter um processo integrado. A unidade básica de saúde precisa falar com o lugar que atende câncer. portanto, a demanda de articulação interfederativa e um planejamento que não seja concorrente entre esses entes, mas um planejamento que seja complementar e que um ente potencialize o outro na sua ação é fundamental. Temos algumas responsabilidades mais consolidadas, como é o caso da atenção básica, que a operacionalização, embora o financiamento seja tripartite, a operacionalização é do município e a gente precisa organizar um processo de planejamento que está na agenda para o próximo período. Seja quem for o governador, seja quem for o secretário de Estado, tenho muito claro que a gente vai precisar organizar e apurar as necessidades de saúde no contexto pós-pandemia e organizar um planejamento que baseie o investimento na saúde daqui para frente baseado nas necessidades de saúde que estão colocadas. É fundamental a gente pensar essa agenda, mas principalmente é fundamental e por isso que eu celebro muito esse auditório cheio. É fundamental também a gente garantir processos, experiências e organizações administrativas capazes de dar consequência a uma necessidade para cuidar do nosso povo que é a necessidade da integração. Nós temos a necessidade de organizar para o planejamento na Comissão Intergestores Regional, na CIB, mas também de operacionalizar esse planejamento regionalizado em âmbito com cofinanciamento em âmbito local e regional. E, para isso, os consórcios são fundamentais. O consórcio não tira a responsabilidade de nenhum prefeito e nenhum secretário com as suas atribuições constitucionais de cuidar da saúde do povo, mas ele pode, ao produzir ganho de escala e organização e possibilitar a integração com financiamento adequado, inclusive organizar um negócio que a gente sempre teve e a gente pouco usou, que é o monopólio. O Estado, quando o assunto é saúde, no Brasil, tem monopólio. E, ainda assim, eu fico competindo com a cidade do lado para ver quem pega o médico dando R$ 500 a mais para ele, R$ 500 a menos para ele, liberando o cargo horário e todos os processos. O ganho de escala e a possibilidade de organizar um mercado, seja ele de aquisição de insumos e medicamentos, ganhando escala, seja o mercado de trabalho, garantindo, inclusive, condições melhores de empregabilidade e, do ponto de vista trabalhista, que a gente sabe que isso é uma dificuldade também. É nessa agenda que eu celebro esse auditório, mas esse auditório tem conquistas importantes, não foi pouca coisa a lei aprovada na Assembleia Legislativa e, mais uma vez, eu quero agradecer aqui o empenho, a dedicação e a liderança do deputado Jair Bittencourt, mas a gente tem agora uma agenda e também o deputado, eu encerro com isso, também o deputado colocou, agora a bola está com a gente sobre... A bola está com o governador também para pagar logo e executar ainda esse ano os primeiros financiamentos nos consórcios que puderem receber. Tem uma bola com o governador e com o secretário de Estado, mas tem uma bola com a gente que é organizar e preparar um processo de gestão e gerência profissionalizado para garantir transparência e execução dos recursos para frente. e esse processo não está dado, a gente está engatinhando, tirando Médio Paraíba e Baixada Fluminense que tem hoje consórcios que não paralisaram e que tem um processo contínuo de aprendizado, a gente hoje no Estado do Rio de Janeiro está engatinhando sobre esse processo e são desafios de financiamento, de integração, são desafios também gerenciais e administrativos e legais e para essa agenda a gente precisa pedir a bola para o governador para passar para a gente, bater o escanteio para a gente cabecear, mas a gente precisa estar no lugar certo e preparado para cabecear essa bola. Então, acho que tem uma agenda muito concreta e objetiva de qualificação gerencial e discussão de objetivos claros sobre esse processo. A gente tem muito pouco tempo e aí o pior coisa para encerrar eu queria dar um conselho, não com toda a minha modéstia e pedir licença para os prefeitos, mas dar um conselho para a gente no processo de constituição dos consórcios a gente não tentar abraçar o mundo, a gente ir uma coisa de cada vez. Vamos escolher e foi nisso que... E aí eu não estou falando porque eu sei demais, não. É porque a experiência do SISBAF e do SISMEPA mostra isso. O SISMEPA escolheu o SAMU. O SISBAF escolheu o SAMU e aí depois foi passando para outros processos, como, por exemplo, a marcação de consultas e a organização do processo lá do programa deles de acesso a procedimentos de média complexidade que vale a pena conhecer, inclusive. É fundamental isso, um passo de cada vez, mas sempre andando para frente. A agenda política é favorável, o auditório e a presença de peso de quem tem voto, dos nossos prefeitos, está mostrando que é favorável. A gente está com a faca e queijo na mão, mas temos muito trabalho pela frente. E, para isso, para esse processo, Rosângela, para esse processo, Rodrigo, prefeitos, vocês podem contar com todo o investimento e dedicação e no que a gente puder fazer, inclusive do processo político, para que a gente dê consequência e chegue no próximo período melhor, em melhores condições para executar, sim, plenamente os recursos regionalizados pelo consórcio. Muito obrigado. Dando sequência, agora com a palavra nosso secretário estadual de Saúde, senhor Alexandre, doutor Alexandre Kiep. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Agradecer ao deputado Jair Bittencourt pela liderança nesse processo. Deputado, a gente já vem conversando há muito tempo. queria agradecer muito a sua atuação e a atuação da casa, não só nesse processo dos consórcios, que é absolutamente fundamental, mas todo o apoio que vem dado à Secretaria de Saúde, ao Rodrigo, do COSEMES, todo o processo, todas as transferências que foram citadas aqui são transferências ou são políticas de programa sempre pactuadas com o COSEMES. Eu queria agradecer muito a atuação tanto dos secretários municipais de saúde como particularmente do Rodrigo quanto presidente e agradecer a presença de todos os prefeitos e representantes prefeitos aqui presentes. Não vou citar nominalmente cada um deles para não perder muito tempo. Primeiro, eu queria deixar muito claro, deputado, a minha satisfação de estar aqui. Eu acho que agora essa vibração que está vindo dos prefeitos aqui presentes mostra que a gente está efetivamente no caminho certo. Acho que a primeira vez essa vibração já começou quando eu estive na última reunião em Búzios na estruturação do consórcio da região da Baixada Litorânea que os prefeitos também estavam em peso e agora a gente vê que a gente está caminhando para o lugar certo. A Secretaria de Saúde hoje é uma Secretaria de Saúde que olha muito para os municípios e olha muito para as regiões. Para vocês terem uma ideia, esses foram dados do ano passado, mas esse ano a gente deve repetir isso. Nós fomos o estado da federação com o maior percentual de recursos repassados para os municípios dos 27 estados da federação. A gente era um dos últimos até alguns anos atrás. Ano passado, nós percentualmente em relação à sabenda da Secretaria fomos os que mais fizemos repassos de transferência para os municípios e esse ano possivelmente a gente cabinha para isso também. Sempre quando eu vou nas regiões eu deixo uma questão muito clara. Essa transferência de recursos não vai nunca financiar voos solos, voos isolados. A gente precisa de uma regionalização solidária. É fundamental uma regionalização solidária. Não só para a otimização dos recursos assistenciais disponíveis e eu acho que isso daí é fundamental quando o Rodrigo colocou a questão do leilão por médico ser fato em todas as questões assistenciais das regiões mas também para que a gente ganhe em escala por exemplo nos processos solicitatórios ou mesmo na gestão dos serviços regionais. E aí para isso a gente vai ter que analisar muito bem como estão esses consórcios e pedir deputado também o auxílio dessa casa legislativa para a gente também discutir os modelos assistenciais que eventualmente a gente vai precisar ter para que eventualmente no futuro a gente possa inclusive pensar na transferência de serviços de atenção à saúde para a gestão dos consórcios. Eu digo isso porque a gestão direta hoje quem tem serviço sobre gestão direta sabe a dificuldade que é gerir um serviço e quando a gente fala de gestão de serviços regionais isso se torna ainda mais complexo. Com a possibilidade não com a previsão do término do fim de gestão pro S para 2024 e por decreto até 2023 a gente tem um problema muito sério no que diz respeito aos modelos assistenciais que eventualmente a gente precisa ter e acho que a gente precisa debater isso o mais rápido possível para que a gente defina claramente que tipo de modelo a gente vai ter para poder gerir esses serviços de saúde no futuro. Eu acredito muito na questão dos consórcios acho que é a solução para grandes problemas regionais que a gente tem hoje para a Secretaria Estadual de Saúde particularmente a questão dos consórcios é um instrumento fundamental para que a gente consiga aportar os recursos para solucionar os problemas regionais. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande porque a gente faz a divisão de repassos de recursos para os municípios e isso certamente a gente sabe que certamente cria certas algumas iniquidades aportar recursos para os consórcios para que os consórcios possam definir a organização desse serviço e ações de saúde regionalmente para a gente é fundamental e aí para isso os consórcios têm que estar organizados então a gente sabe que cada consórcio tem um tempo diferente cada consórcio está numa etapa diferente e a gente está atento para isso. então acho que esse final de ano agora é o momento da estruturação desse serviço para que no final do ano a gente já possa começar efetivamente a fazer os repassos de recursos para os consórcios então acho que é fundamental que nesses próximos meses agora cada consórcio tenha o seu plano de trabalho tenha as suas prioridades definidas e como o Rodrigo colocou defina claramente como vai ser seu início e o que efetivamente vai fazer nesse começo de estruturação dos consórcios então eu quero deixar muito claro que a Secretaria de Saúde vai ser um parceiro desse processo a gente acredita que essa regionalização solidária passa necessariamente para a estrutura dos consórcios regionais e vocês podem contar com a Secretaria de Saúde porque for preciso não só obviamente para o financiamento que isso vai se fazer necessário mas também para o apoio técnico através das nossas referências nas comissões intergências regionais por exemplo para ajudar na consolidação desse instrumento que eu acredito que vai ser o futuro para melhoria e para otimização dos recursos da área de saúde muito obrigado queremos registrar a presença do senhor Marcelo Monteiro da Costa presidente da IMATER muito obrigado Isabel Kalman promotora de justiça Reinaldo Gonçalves Mendes conselheiro do Conselho Municipal de Saúde de Belfort Rocho ao senhor Emerson Trindade da Costa secretário de saúde de Mesquita Mauro Alzório assistente fiscal da LERJ ao Daniel Carvalho secretário de saúde de Caxias a Deise de Oliveira subsecretário de saúde de estado bom agora vamos passar a palavra para os presidentes dos consórcios com um tempo de cinco minutos vamos abrir a palavra com o André Português prefeito de Miguel Pereira e presidente da associação dos municípios do estado do Rio de Janeiro e também presidente do consórcio Cinsu bom dia a todos primeiramente queria agradecer a Deus por mais essa oportunidade esse dia quero aqui cumprimentar esse grande deputado estadual a gente fala grande porque a gente sabe que está no momento que eles precisam caminhar é um ano eleitoral e a maior prova que o primeiro compromisso do deputado Jair Bittencourt é com a população do estado do Rio de Janeiro e quando numa manhã dessa ele está aqui se empenhando num assunto tão sensível que é a saúde você merece uma salva de palmas deputado por essa grande essa grande responsabilidade à frente desse assunto na comissão de saúde então parabéns deputado obrigado por todo o seu empenho quero cumprimentar o secretário de saúde do estado do Rio de Janeiro doutor Alexandre Kiep também que tem todo o nosso carinho ao cumprimentar nossa amiga Raquel quero cumprimentar todos os profissionais da secretaria de saúde porque ninguém é forte sozinho se está dando certo é porque a saúde do estado do Rio de Janeiro tem uma excelente equipe quero aqui também cumprimentar o doutor Rodrigo do Cosemes ao cumprimentar o doutor Rodrigo quero cumprimentar toda a mesa quero ao cumprimentar o prefeito esse grande prefeito de Búzios Alexandre eu quero cumprimentar todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes nessa manhã ao cumprimentar a vice-prefeita e secretária de saúde Sapucaia Marcela que eu quero cumprimentar em especial a gente que é prefeito a gente sabe que a gente tem que se atentar a todos os problemas da cidade mas uma das secretarias mais importantes é a saúde então quem merece aqui hoje o cumprimento mais especial dessa manhã são vocês secretários de saúde do estado do Rio de Janeiro vocês realmente vocês realmente são verdadeiros heróis não tem hora não tem dia é uma responsabilidade é uma cobrança muito forte e eu queria aqui aproveitar eu como presidente do consórcio do centro-sul fluminense eu queria aproveitar algumas dificuldades que a gente tem no nosso consórcio com certeza talvez vai replicar em alguns consórcios é o envolvimento dos prefeitos a gente sabe quando a gente faz uma reunião vem os prefeitos todos mas no dia a dia todo mês quando a gente marca uma reunião a gente tem a dificuldade a gente sabe da agenda apertada mas na vida seja na vida ou na vida profissional muito mais à frente da prefeitura nós precisamos colocar prioridades e saúde é prioridade então eu queria aqui aproveitar os secretários de saúde presentes que vocês levassem essa mensagem para os prefeitos para cada vez mais se envolver hoje aqui está se mostrando um grande avanço vários prefeitos aqui presentes isso aqui é uma forma de mostrar que a gente está vendo uma luz no fundo do túnel então eu queria fazer esse pedido aos secretários de saúde que levassem essa importância de a gente numa manhã como essa ter aqui os 92 prefeitos presentes então eu queria deixar isso registrado e também fazer um agradecimento secretário que você levasse esse reconhecimento ao nosso querido governador do estado do Rio de Janeiro nosso querido governador Cláudio Castro que para vocês terem uma noção o último investimento no consórcio do centro-sul do estado do Rio de Janeiro aconteceu no ano de 2000 há 22 anos atrás e a gente vê hoje no ano de 2022 essa esperança de ter mais investimento nos consórcios e o consórcio para quem sabe usar uma das maiores ferramentas para a saúde pública do estado do Rio de Janeiro então eu queria aqui secretário que você levasse esse agradecimento ao nosso governador participamos agora de algo histórico uma liberação de quase um bi 800 milhões de reais que vocês vão destinar às 92 cidades do estado do Rio de Janeiro e o mais importante mostrando a sensibilidade do governador e sua secretária de não falar onde o dinheiro tem que ser aplicado até porque cada cidade tem a sua característica tem a sua demanda e a sua necessidade e ao vocês repassarem quase um bi livre para a gente executar naquilo que de verdade é a necessidade do município é verdadeiramente uma nova gestão um novo governo e o governador Cláudio Castro ele tem trago isso para o estado do Rio de Janeiro essa sensibilidade de entender que as pessoas não moram na União nem no estado mora nas cidades e que conhece os problemas somos nós prefeitos na ponta os vereadores então eu quero aqui deixar esse registro e esse grande agradecimento ao nosso querido governador do estado do Rio de Janeiro deputado obrigado em nome da população do estado do Rio de Janeiro que Deus continue te dando sabedoria saúde sabemos da sua da sua missão nessa casa levo um abraço para o nosso presidente André Siciliano que também tem tido uma sensibilidade com os municípios do estado do Rio de Janeiro e eu aqui também como presidente da EMERG da Associação de Todos os Prefeitos do Estado de Janeiro quero me colocar lado a lado com vocês doutor Rodrigo para a gente estar fazendo essas reuniões provocar semana passada eu tive uma reunião com o procurador-geral do estado do Rio de Janeiro junto com o presidente do TCE eles também querem essa aproximação então acho que agora é o momento e quem ganha com tudo isso é a população do estado do Rio de Janeiro então quero me colocar à disposição meu muito obrigado e que Deus continue nos abençoar obrigado prefeito André Português na sequência passo a palavra para o presidente do consórcio público do Noroeste com o Espinó o prefeito de Itaperuna Alfredo Paulo Marques Rodrigues Alfredão cinco minutos bom dia a todos é um momento ímpar que nós podemos viver através de uma união de consórcio queria em primeiro lugar agradecer o meu amigo irmão Jair Bittencourt esse deputado que tanto luta para o nosso interior lá o nosso secretário de saúde que recebe a gente com todo carinho e dedicação obrigado secretário mas não poderia deixar também de falar da sua equipe que também através da Raquel a gente agradece a todos da sua equipe que realmente é uma equipe nota 10 não poderia também deixar de falar das colegas aqui secretárias de consórcio presidente de consórcio todo mundo do consórcio em nome da Fátima Pacheco essa grande secretária grande presidente de consórcio também falando dela eu falo em todas as mulheres presentes aqui também nesse fórum aqui de consórcio que vai sair ideias maravilhosas aqui mas Ézio você está na frente junto com Jair junto com a equipe e tem hora secretário que as coisas que lá no interior às vezes as coisas brilham muito aqui em Caxias nessa região e lá às vezes não chega nem o rainho de sol para nós lá então é importante rever o interior porque hoje Caxias essa comunidade aqui paga um preço por causa do êxito rural e como Jair falou aqui o povo da zona rural parabéns Léo Pelanca por esse projeto junto com a Emater quando eu vejo ali o nosso amigo lá da Emater o presidente também da Emater é importante viver em união as 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 participação das empresas do governo que tem como a Emater como o Leão 13 participar junto com a política pública do município então há poucos dias recebi lá o nosso amigo lá do da Emater de Itauba o Fredão vamos fazer uma união aqui juntar a Emater com a prefeitura fica muito mais forte fica muito mais forte então consórcio é isso gente consórcio é participação é ceder espaço é ter oportunidade Léo Léo Coutinho também acho que não estou vendo ele é mais aqui mas está lá atrás Léo Coutinho então é muito importante o prefeito Silvestre também é porque o prefeito Silvestre estava até falando comigo Alfredo eu gosto quando marca eu gosto que chega na hora que eu estou já com vontade de jantar porque é da roça entendeu lá na roça nós almoço são 11 horas não é branco então precisamos disso aí precisamos dessa união dos consórcios e queria agradecer a todos os prefeitos que confiaram em mim como presidente do consórcio lá nós temos 11 associados como prefeito tem alguns ainda que estão ainda com o coração meio duro mas vamos chegar a uma hora que eles vão ter que participar e a saúde é o que mais pesa na nossa vida lá porque realmente a saúde é principal carro-chefe no consórcio então precisamos também de chegar a recursos porque não adianta a gente ficar lutando e as prefeituras pagando um custo muito alto para manter um consórcio em cima pagando as consultas e tudo então secretário sei que o coração do senhor está macio é um coração sensibilizado o prefeito o nosso governador também é um governador que tem essa visão o governador Cláudio Castro busca união então precisamos disso aí vi as falas aqui do Rodrigo realmente são isso aí as falas do Jair mesma coisa as falas do nosso secretário também então comunga com os mesmos valores e com as mesmas dificuldades que nós temos então precisamos meu tempo acabou um minuto então então gente então precisamos disso aí precisamos dessa união desse fortalecimento precisamos desse sorriso que vocês deram agora para a gente levar em frente os consórcios não tem solução se não for com os consórcios e se eu vejo isso aí nós temos que ceder temos que se unir a nossa cidade lá do interior uma cidade também lá do sul fruminense né que eu vi aqui pelo nosso presidente dos prefeitos é que representa né a Comerge né Comerge é Merge Comerge era uma associação que tinha lá em Itapiruna e eu fiz confusão é Merge com Comerge mas tudo bem gente então e nós que estamos de cabeça branca ele está de cabelo preto não tem problema eu não estou aguentando mais não rapaz realmente precisamos disso aí precisamos de lutar porque tem um monopólio da saúde precisamos de diversificar isso aí porque realmente não tem como a gente sobreviver mais um forte abraço a todos vocês do amigo e do prefeito Alfredão hoje eu não vou cantar não tá gente gente quebrando o protocolo depois da fala do Alfredão né o prefeito André Português Alfredão vai convidar você pra visitar lá o Parque dos Dinossauros lá que ele é prefeito lá de Miguel Pereira sinta-se convidado tá bom ficarei muito feliz prefeito levar o Fredão lá no como é que chama o Parque do Dinossauro Dinossauro e vou convidar você também pro interior pra ver os nossos cafezais as nossas tradições lá o café com leite e todas as outras coisas a mais o Léo Pelanca lá o projeto que o Léo Pelanca nasceu lançou lá acendeu junto com o meu amigo ali que tem hora que a gente esquece o nome rapaz fica difícil né deixa eu ver aqui é Léo Léo Silvestre Jair Bitecu Fátima do EMATER Marcelo e o presidente Marconi não podia deixar de falar de Marconi tá Marconi eu olhei pra você mas não lembrava seu nome de jeito nenhum e vivo com você todo dia muito obrigado um forte abraço voltando ao protocolo vamos passar a palavra agora da presidente do consórcio intermunicipal desenvolvimento do norte e noroeste fluminense a prefeita de Kissamã e vice-presidente da EMERG senhora Fátima Pacheco bom dia a todos e todas saudar o nosso querido deputado Jair Bittencourt esse deputado municipalista esse deputado que age com a mesma energia pra uma cidade de um milhão de habitantes ou uma cidade como a nossa com 30 mil habitantes dizer que saudar também nosso querido secretário de estado de saúde doutor Alexandre Chiep o doutor Rodrigo presidente do consens dizer doutor Rodrigo que a sua fala lúcida madura é muito apropriada pra esse momento que a gente está vivendo saudar minha querida prefeita Manuela bom destacar que nós temos várias prefeitas ocupando espaço em vários municípios desse estado cada vez mais a gente quer mais mulheres nesse lugar de poder nesse lugar de decisão saudar nosso querido André prefeito presidente da Emerge nosso querido Alfredão hoje ele não cantou mas ele costuma cantar após um discurso nossos prefeitos do Sidenf Léo Pelanca Léo Coutinho nosso querido prefeito Silvestre que estava aqui com mais de 70 anos que não falta nenhuma reunião prefeito que sai lá da ponta do Noroeste para estar aqui então é um bom exemplo prefeito André para todos nós prefeitos deve ter ido almoçar e a todos os prefeitos presentes todos os presidentes de consórcio secretários municipais dizer deputado que esse encontro aqui é um marco eu estou no meu sexto ano de mandato porque fui reeleita e eu nunca tinha participado de um encontro com esse tamanho com essa qualidade para discutir um tema tão importante que é o tema dos consórcios um instrumento extraordinário de fazer e de ampliar e de entregar políticas públicas dizer que o nosso consórcio o Sidenf né Vinicius saudar aqui o Vinicius que é do nosso consórcio daqui a pouco vai fazer aqui a apresentação é um consórcio novo e a gente estava falando aqui que o estado do Rio está atrasado em relação ao consórcio e o norte noroeste fluminense não tinha um consórcio que integrasse as duas regiões duas regiões vizinhas mas de orçamentos bem diferenciados o norte que durante duas décadas recebeu um recurso muito grande de royalties e o noroeste municípios que sempre dependeram muito de transferências e de repassos e que sempre conviveu com uma precariedade de financiamento e chega o consórcio e une essas duas regiões e o que a gente tem vivenciado é algo extremamente importante para o norte e noroeste primeiro pela relação generosa e parceira entre os 15 prefeitos que hoje integram o SIDEM e que antes não era assim porque os prefeitos principalmente do norte com seus orçamentos muito grandes nunca saíam de suas cidades para buscar parceria para integração porque se autossustentavam eu acho que nesses últimos anos a gente teve grandes avanços aqui no estado principalmente nos últimos dois anos porque estivemos durante muito tempo órfão de governo do estado e aqui destacar e leve o nosso abraço secretário ao governador Cláudio Castro que tem sido esse governador que escuta que visita que conversa e que entrega a gente que quando assumiu em 17 não tinha um balde de asfalto para colocar num buraco de uma RJ hoje tem um governo do estado que entrega obra que entrega estrada pavimentada que dialoga com os prefeitos e que responde as nossas demandas então isso é importante destacar porque como disse aqui o doutor Rodrigo a saúde por exemplo mas todas as políticas públicas é impossível a gente enquanto prefeitos e prefeitas assumir sozinhos essas demandas estávamos assumindo sozinhos porque é na porta do prefeito que a população bate agora na pandemia no município do tamanho como o nosso Léo a gente sabia quem estava entubado qual era o nome onde morava e qual era a dor daquela família que liga para o prefeito duas horas da manhã ou manda um whatsapp falando pelo amor de Deus consegue uma vaga para mim e agora doutor Rodrigo quando o governo federal tira dinheiro dos municípios hoje mesmo eu vim conversando com a minha subsecretária de saúde nós pactuamos a parte de cardiologia ali com o Macaé e o sistema lá de atendimento nessa referência diminuiu o número de atendimentos porque diminuiu o repasso do governo federal então estarmos aqui hoje é muito importante para salvar vidas como foi importante durante a pandemia agora a relação parceira dos prefeitos com o governo do estado para poder a gente andar mais rápido com o sistema de vacinação para a gente poder salvar mais vidas e integrar mais as pessoas no nosso sistema de saúde então dizer que deputado Jair o senhor promove nessa manhã e aí leve nosso também agradecimento ao grande deputado André Siciliano presidente dessa alerje que faz esse marco histórico uma lei um aparato legal que garante um repasse de fundo a fundo para os consórcios imagina que celeridade que a gente vai ter além das secretarias municipais de saúde além do sistema de saúde do município a gente contar com esse instrumento que integra várias cidades para poder entregar cada vez mais saúde de qualidade para a nossa população então dizer que é eu acredito muito nisso na parceria da sociedade civil no diálogo das várias esferas de governo e de parlamentares que como deputado Jair é para além do voto é para além do interesse eleitoral ele anda o estado todo mas ele não deixa para trás a cidadezinha lá da ponta do noroeste lá da ponta do norte que não tem um número grande de eleitores mas tem pessoas esperando a resposta tem pessoas que acreditam nessa política na política grande que faz transformar a vida das pessoas que faz a gente ter orgulho de estar nesse lugar prefeita Manuela e poder todos os dias através da nossa caneta dada pela população poder promover cidadania poder promover política pública de qualidade poder estar nesse encontro extraordinário com prefeitos prefeitas profissionais da saúde parlamento e o representante aqui do governador vamos em frente que eu vejo um cenário muito promissor e cada vez mais de inclusão social para a nossa população bom dia a todos dando sequência com a palavra a presidente do consórcio Cisbale consórcio da baixada litorânea a prefeita de Saquarema senhora Manuela Ramos de Souza Gomes Alves bom dia a todos quero saudar o deputado quero saudar o secretário de saúde do estado doutor Rodrigo todos os meus colegas prefeitos que estão aqui compartilhando a mesa comigo mas todos que estão aqui presentes e principalmente todos os secretários municipais de saúde porque quando nós enfrentamos e estamos nessa cadeira de gestor seja como prefeito seja frente de uma secretaria municipal eu acredito que a gente é envolvido com muitas ações dentro de uma prefeitura mas quando se trata de saúde a gente está lidando com vida e morte das pessoas e é muito difícil lidar com isso eu estou no meu segundo mandato e nunca em nenhum momento eu lidei bem com essa situação em relação à saúde em relação às pessoas nos responsabilizarem né Fátima porque a gente nós somos de cidades pequenas e as pessoas acabam responsabilizando os prefeitos por tudo que acontece dentro do município e quando se trata de saúde muitas vezes nós somos responsabilizados até por mortes e realmente é uma situação muito difícil graças a Deus lá em Saguarema eu tenho uma equipe muito competente quero parabenizar publicamente a minha subsecretária Ana Paula que é incansável em todas as ações da nossa prefeitura em todos os eventos a gente sempre está em todos os eventos relacionados à Secretaria de Saúde ela sempre está presente em todas as reuniões e quando o prefeito de Búzios Alexandre me convidou para participar para me candidatar à eleição da presidência do CISBALI a primeira a minha resposta para ele deixa eu falar com a Ana Paula ver se ela vai me ajudar porque eu falei Ana Paula se a gente aceitar essa missão a gente tem que fazer o consórcio funcionar e nós aceitamos essa missão eu e o prefeito de Búzios realmente o nosso consórcio ele está ele está sendo gerado há muitos anos mas ele ainda não foi consolidado então a gente está organizando estamos estruturando esse consórcio a Natália nossa secretária executiva competentíssima está nos ajudando infelizmente hoje ela não está presente mas ela tem nos ajudado muito e doutor Rodrigo a sua fala foi uma fala esclarecedora mas muito aterrorizante também porque a responsabilidade se torna ainda muito maior quando a gente está na presidência de um consórcio principalmente quando temos no meu caso são nove prefeitos unidos e nove prefeitos que esperam que realmente o consórcio funcione né Alexandre e contam com isso e talvez eu estava aqui conversando com a prefeita Fátima talvez se os consórcios estivessem funcionando exatamente como deveriam funcionar nesse momento tão difícil de pandemia as coisas tivessem sido diferentes então acho que Deus está dando um tempinho para a gente para a gente fazer tudo funcionar da maneira que deve ser feita para que a gente consiga se comprometer efetivamente e ter responsabilidade em fazer com que o que nos está sendo pedido e a responsabilidade que cabe a gente que a gente consiga executar realmente para que esses consórcios funcionem para que se Deus quiser que isso nunca aconteça mas se acontecer alguma coisa parecida com o que a gente viveu nesse momento a gente consiga ter um resultado totalmente diferente então assim eu me sinto muito confortável porque estou entre colegas e muito experientes com mais experiência que eu o nosso consórcio está engateando mas eu tenho certeza que com a experiência de vocês nós vamos ter um resultado muito positivo e todos nós prefeitos que somos nove vamos ficar muito felizes com o resultado então muito obrigada bom dia a todos na sequência com a palavra o representante do presidente do consórcio CISMEPA do Médio Paraíba o prefeito de Pinheiral o senhor Ednardo Barbosa de Vera representando o senhor Rodrigo Lages bom dia bom dia a todos bom dia a todas inicialmente que dão um bom dia para o nosso secretário de Estado Alexandre Kiep nosso presidente do COSEMES Rodrigo Oliveira demais prefeitos secretários presentes e além de cumprimentar parabenizar nosso deputado vice-presidente da LERJ Jair Bittencourt e além dele cumprimentar também seu secretário executivo Ézio dizer inicialmente que é um prazer enorme estar com uma plenária com esse quórum significativo eu lembro bem que nós tivemos um último movimento dessa dimensão em 2017 uma plenária também recheada de prefeitos secretários naquele momento a gente acreditou que a política de consórcio no Estado do Rio de Janeiro realmente iria alavancar infelizmente não teve o desfecho que nós esperávamos naquele momento hoje eu acho que o momento é diferente nós tivemos no ano passado a publicação da lei que aprovou a participação do executivo do Estado junto aos consórcios intermunicipais de saúde do Estado e isso com certeza foi um marco histórico para nós que estamos trabalhando com essa pauta há bastante tempo não vou citar os números usados para não falar nossas idades mas enfim estamos muito tempo com essa pauta e realmente foi um marco histórico tive a oportunidade de participar um pouquinho dessa pauta né deputado ajudar a tramitação e finalmente realmente a gente conseguiu nesse ano a gente tem uma expectativa muito grande para realmente que isso aconteça a gente tem mantido conversas com a secretaria junto com o governo do Estado e nos anima muito na última conversa inclusive com o secretário eu fiquei realmente muito satisfeito quando ele cita para nós realmente que a política de consórcio do Estado do Rio de Janeiro é uma questão irreversível ou seja hoje ela realmente vai acontecer isso para a gente nos dar uma satisfação enorme e eu acho que com essa plenária com esse conjunto de prefeitos e secretários apoiando juntamente com o esforço de nós técnicos tenho certeza que esse ano já teremos notícias realmente que vão alavancar ainda mais a política de consórcio do Estado do Rio de Janeiro obrigado a todos esperamos ter um excelente evento e um bom dia obrigado dando sequência representando o presidente do consórcio da Baixada Fluminense o prefeito de Mesquita senhor Jorge Lúcio Ferreira Miranda faço a palavra para a secretária executiva e coordenadora da Câmara Técnica de Saúde da Frente Parlamentar doutora Rosângela Bello bom dia a todos é um prazer enorme estar aqui estou aqui falando com o Jorge em mensagem porque ele é sempre muito presente mas um evento importante o tirou daqui eu queria inicialmente cumprimentar o deputado Jair ele é bastante responsável por essa guinada que todos nós estamos aqui presenciando muito obrigada deputado cumprimentar nosso parceiro de primeira hora secretário Kiep quando a gente tem um secretário de Estado que tem essa visão regional as coisas mudam é possível a gente pensar que realmente o que está na lei 8080 o que está no decreto 7501 08 que fez com que o SUS tivesse todo o seu arcabouço e que fala fundamentalmente na regionalização pensando nos 5.500 municípios deste país que estão organizados em 500 regiões para que a gente cumpra essa missão de que saúde é direito de todos e dever do Estado é impossível e acho que a fala dos prefeitos aqui demonstra isso que da vacina até a cirurgia cardíaca um município menor se responsabilize ou a regionalização solidária ela existe e é concreta ou a gente não consegue fazer com que essa missão importantíssima do SUS tenha possibilidade de caminhar eu quero cumprimentar ao Rodrigo Oliveira que também representa hoje uma nova visão no Conselho de Secretários Municipais aberta capaz de integrar capaz de estar junto que faz um trabalho junto com a Secretaria de Estado e também com o Governo Federal apontando os caminhos e trazendo e aglutinando e isso é fundamental cumprimentar os prefeitos aqui presentes os consórcios não existem sem a vontade política dos prefeitos são os prefeitos que conseguem olhar para o seu parceiro vizinho e solidariamente fazer os projetos regionais andar junto os consórcios no Brasil surgiram na área de meio ambiente porque os rios passam em diferentes municípios quem é que vai resolver a situação de um rio que passa no meu passa no seu como é que a gente faz isso e a saúde rapidamente aí na década de 80 pegou essa personalidade jurídica para si porque também a população sabe e vai buscar o serviço aonde ele existe independente da sua fronteira e o SUS não tem fronteiras né então essa migração que existe na área da saúde requer que também o gestor enxergue isso então muitas vezes a limitação do município passa por essa dificuldade eu queria também fazer referência aos secretários municipais se o consórcio existe politicamente por conta dos prefeitos tecnicamente é a vontade e a visão que os secretários municipais tem de trabalhar em conjunto eu quero citar especialmente dois dos nossos da região que é o doutor Daniel secretário de Caxias e doutor Emerson que também é secretário-geral do Cosemes que estão aqui presentes e o terceiro tripé que eu colocaria aí para os consórcios é exatamente aqueles que abraçam essa missão no dia a dia que são os funcionários de consórcio né a gente está com a nossa turma aqui da Baixada estou vendo inúmeros servidores aqui dos consórcios e isso é fundamental eu queria fazer referência a essa articulação necessária e importante para que as políticas de saúde saiam falando aqui da presença do Miguel que é coordenador dos conselhos municipais de saúde da região metropolitana 1 que está sempre conosco e fazer referência também ao Ministério Público o Ministério Público tem sido importante a doutora Isabel está aqui que é promotora agora lá da região de Cabo Frio mas foi nossa nos ajudou demais a fazer a nossa grade de referência de urgência e emergência para fazer com que o SAMU possa ser efetivo eu acho que a gente hoje está dando um salto tão importante diria uma amiga minha que hoje essa reunião é escandalosa de tão importante de tão compartilhada porque a gente está rompendo uma tradição política do nosso Estado de bastante verticalidade uma tradição política onde o governador sempre resolvia tudo diretamente com o prefeito quando a gente tem um governador que olha para a região e sabe que aquela região congrega inúmeros municípios que poderá levar investimentos o rompimento dessa tradição política é fundamental porque isso significa que realmente para aquela região a gente precisa de um instrumento de gestão e esse instrumento são os consórcios eu não digo isso por causa dos nossos mas o Brasil nós somos mais de 600 consórcios neste país a gente é ligado a rede nacional de consórcios públicos Paraná Minas Gerais o Nordeste deu um exemplo fantástico agora na época da pandemia criando um consórcio de governadores então esses consórcios que existem 60% deles são na área da saúde e os restantes são multifinalitários eu acho que é um pouco o caminho nosso das diferentes políticas públicas esse crescimento e esse avanço traz para todos nós essa certeza de que esse instrumento de gestão é um instrumento de entrega então planeja-se resolve-se é isso que a gente vai fazer e foi o que o secretário Kiep disse a gente precisa que alguém execute que alguém no local toque isso e para isso a gente vai precisar capacitar mais gestores de consórcio isso é empregabilidade isso é capacidade de trazer muito mais para cada município que esteja nesse inserido nesse processo então quero saudar todos dizer que a gente hoje vai ter já está tendo um dia muito importante e com certeza será melhor ainda a gente está saindo da invisibilidade ou a gente era invisível a gente atrapalhava né para ser realmente saudado como um instrumento de gestão importante para que a gente possa fazer dessa política pública tão potente que o país tem algo ainda de maior entrega obrigada na sequência representando o presidente do consórcio com leste o prefeito do município de Itaboraí senhor Marcelo Jandri Della Rory falando o diretor geral do com leste senhor Edio Mataruna bom dia a todos para nós é uma imensa satisfação estar aqui e uma grande responsabilidade também representar o nosso presidente Marcelo Della Rory que infelizmente por um compromisso em cima da hora não pôde estar aqui conosco entende a gravidade e a delicadeza do assunto saúde porque sofre na pele na cidade de Itaboraí onde é prefeito e trago então esse pedido de desculpas pela ausência mas espero representá-lo à altura do lado de grandes homens e grandes mulheres que aqui falaram está usando a palavra agora de suma responsabilidade mas quero iniciar saudando aqui o nosso deputado estadual Jair muito obrigado por tudo que o senhor tem feito pelos consórcios eu sou muito novo no consórcio estou diretor do consórcio apenas um ano mas entendo as dificuldades políticas do consórcio e administrativas entendo que o trabalho do senhor é de suma importância para o sucesso de todos os consórcios muito obrigado quero saudar também aqui a nossa prefeita de Saquarema a Manuela que também é integrante do consórcio com o Leste quero saudar o nosso amigo Rodrigo secretário de saúde de Niterói que é uma cidade também do com o Leste e também presidente desse conselho de secretários dizer que a sua atuação conosco é de suma importância para o sucesso desse projeto e o nosso secretário estadual Alexandre que por duas vezes ouvimos em reuniões com os prefeitos junto com o governador e quando o assunto era trazido à tona questão de saúde principalmente na questão de medicamentos ele sempre citou que a solução desses problemas era via consórcio muito numa época que ninguém acreditava que se pudesse fazer isso pelo menos no com o Leste o senhor acreditou e a gente agarrou aquela palavra do senhor e hoje a gente está bem avançado nesse projeto quero também saudar e já agradecer a Rosângela que tem sido um anjo lá para os nossos colaboradores do com o Leste inclusive quero saudar todos os colaboradores que estão aqui dizer que vocês são maravilhosos que têm recebido sem medir esforços de horário reunião online reunião presencial muito obrigado porque o com o Leste diferente da maioria dos consórcios aqui que são efetivos de saúde mas estão caminhando talvez até necessidade dos municípios da região caminhando para ser multifinalitários o com o Leste nasceu o consórcio multifinalitário há 15 anos atrás justamente para atender a demanda da região em relação ao antigo e finado com o PERG uma expectativa que se criou muito grande de investimento para toda a região um boom econômico para toda a região e se transformou como os senhores sabem numa grande frustração e na falência de algumas áreas de alguns municípios principalmente aqueles que estão ao redor do polo hoje nasce a esperança com o Gaslub e a gente está na expectativa e com muitas parcerias e projetos para trazer capacitação para o nosso povo para que os empregos de fato fiquem na região e não fiquem somente para fora bem há um ano estou à frente desse consórcio e de fato como os que me aperceberam falaram é um desafio muito grande porque os prefeitos precisam querer e muitas vezes o prefeito que foi eleito e se viu dentro de um consórcio não foi ele que escolheu foi o seu antecessor o consórcio tem 15 anos começou com 11 municípios depois migrou para 16 e hoje somos 17 municípios com a entrada de São Pedro agora há pouco tempo então fico feliz que o consórcio está crescendo ao invés de diminuir e mais cresce o número de gestores que acreditam no consórcio mas de fato foi um desafio muito grande assumir o consórcio com uma inadimplência de mais ou menos 4 milhões e meio como o deputado Jair falou não é mais compreensível não é mais admissível um consórcio ter seus trabalhos interrompidos muitas vezes por falta de recurso por falta de pagamento isso aconteceu não só com os outros consórcios que estão aqui mas também com o Conleche onde muitas vezes tinha que dispensar todos os funcionários e ficar por 3, 4 meses um consórcio praticamente parado a não ser a nossa secretária executiva que eu chamo carinhosamente do nosso dinossauro Ana que está aqui que está desde o início desde a fundação do consórcio está desde a fundação do mundo então um beijo Ana e esse desafio foi sendo superado pelo trabalho da equipe ao receber essa demanda esse desafio a gente se debruçou impossíveis projetos que não dependesse tanto do financeiro porque a gente não sabe quem nasceu primeiro se é o ovo ou se é a galinha então a gente não sabe se o prefeito não paga para o consórcio um trabalho ou se o consórcio um trabalho que o prefeito não paga então a gente preferiu antes de entrar qualquer tipo de cobrança entrar com o trabalho mostrando o trabalho captação de recurso federal foram 3 milhões e 800 para compra de patrulha mecanizada 700 mil reais para a gente investir na capacitação de cítricultores está chegando lá em Saquarema também a UFRJ que é uma parceira investiu um milhão de reais no produto sustentável que também vai alcançar vários produtores rurais mas enfim vou deixar essas apresentações para o outro momento que o tempo está esgotado mas eu quero diante de todos aqui esboçar a minha alegria de saber que os consórcios do Rio de Janeiro vão viver um novo tempo muito obrigado seguindo agora para o fechamento da segunda parte do nosso fórum quero convidar o secretário executivo dos consórcios CIS Serra representando o presidente e o prefeito de Petrópolis doutor Rubens José França Bontempo o senhor Leonardo Charles Fiquei por último e nem fiquei em pé primeiro um bom dia a todos é grande alegria estarmos aqui quero agradecer Jair Pittencourt por essa grande parceria que você está construindo para os consórcios Alexandre nosso grande abraço lá da Serra que tanto tem ajudado a Serra não vou me prolongar porque já foi dito tudo aquilo que os consórcios representam ainda vai ter muito o que trabalhar nessa manhã nessa tarde não vou me prolongar muito mas eu queria aqui agradecer a presença dos meus secretários meus queridos secretários não vou falar o nome de todos para não pecar mas os secretários de saúde no nosso consórcio hoje são os que estão dando oxigênio no consórcio os nossos prefeitos têm encampado têm deixado eles tomando conta então os secretários têm nos ajudado muito nessa luta então nós queremos agradecer a presença de todos que aqui estão agradecer as prefeitas as mulheres que aqui estão para que nós possamos ter um ótimo dia de trabalho uma ótima partilha dos consórcios que serão de grande valia para o consórcio que se encerra e para os outros que estão chegando agora muito obrigado bom dia bom encerrando esse painel da apresentação dos presidentes do consórcio vamos agora para o painel final ok queria convidar a subsecretária de estado para fazer substituir aqui o nosso secretário Alexandre Kiep que vamos agora para a apresentação final dos consórcios que faça aqui o uso da mesa aqui por favor muito obrigado secretário bom agora o próximo painel finalizando o nosso fórum quero convidar o secretário executivo do consórcio intermunicipal de desenvolvimento do nosso noeleste fulminense o senhor Vinícius Viana no tempo de 10 minutos para que possa fazer a apresentação do seu projeto bom dia a todas e todos uma grande satisfação estar nesse momento aqui um momento tão especial para os nossos consórcios e vou fazer um breve agradecimento aqui ao nosso presidente da frente parlamentar Jair Bittencourt que acreditou muito no processo eu junto o Iésio chegando lá na Câmara e ele ter abraçado essa causa tão nobre junto com todos é um grande trabalho mas falando do nosso consórcio o SIDEMP é o consórcio do norte-noroeste fluminense um consórcio de desenvolvimento e um consórcio multifinalitário e eu tenho aqui deixar aqui uma fala muito importante quando a gente fala em um consórcio multifinalitário é muito importante a gente entender o que foi muito dito aqui da parte da estruturação dos consórcios e por ser um consórcio multifinalitário e a saúde específica que a gente está trabalhando aqui tão complexo eu peço aqui eu dou o agradecimento a nossa presidente Fátima Pacheco e a todos os outros prefeitos do SIDEMP em ter acreditado porque nós tivemos que passar por uma estruturação sem a estruturação da parte de controle interno procuradoria toda a parte de licitação nós não conseguiremos ir muito longe e nessa estruturação a nossa presidente Fátima deu todo apoio ao nosso grupo técnico da formação de uma equipe que realmente está pronta para poder assumir os papéis tão importantes das políticas públicas de saúde que estão no nosso estado e aqui eu venho fazer um pedido ao doutor Rodrigo do Cozenes acho muito importante doutor Rodrigo diante de tanta fala da parte que a gente tem da estruturação é que os consórcios tenham uma cadeira no Cozenes pelo estatuto mas é muito importante estar participando juntamente com os secretários de estado dessas políticas que estão sendo estudadas porque muitas vezes a gente vai caminhando com esse processo e a gente vê que os consórcios muitas vezes não têm essa integração e o consórcio SIDEMP pode passar o slide por favor o Norte Fluminense nós estamos hoje com 14 municípios mais dois municípios ainda para entrar corresponde toda a parte do Norte e Noroeste Fluminense na saúde em especial nós temos com foco maior no Norte Fluminense onde temos estudado várias ações principalmente onde a gente entende que o consórcio é importante na regionalização das redes tanto da rua e da rede de urgência emergência e atenção básica nós vimos estudando fazendo vários projetos em relação a parte da parte tanto dos credenciamentos pelos chamamentos públicos de hora médica para o PJ fazendo também a parte das contratações e da parte de exames consultas e também estamos estudando projetos novos que tem a integrar mais tanto a região Norte e Noroeste mas como consolidar as políticas públicas em relação principalmente a rede de urgência emergência e Rosângela que já tem um consórcio muito consolidado com o SAMU a Secretaria de Estado tem feito um trabalho um grupo de trabalho conversando falando muito sobre o SAMU um projeto que já vem desde 2016 na região Norte e já está bem consolidado esse projeto esse estudo ainda sendo validado pelos secretários e pelos prefeitos da região Norte mas já é um trabalho que está muito avançado que a gente vai se aproximar do Estado já visto que hoje nós temos um grande momento do Estado em relação a aportes financeiros como do governo federal e eu acho que poderia ser um grande desafogo para os municípios que tem um 9-2 então é um projeto também que está em ação em desenvolvimento e o que eu tenho de dizer aqui em relação ao consórcio que é de saúde e tem de ser multifinalitário é bem importante a gente entender essa estruturação que é muito importante para seguirmos e eu tenho aqui agora deixar um amigo nosso Sábio Saboia que vai falar sobre dois projetos que estão em desenvolvimento então esses projetos em desenvolvimento o Sábio é um colaborador juntamente com o Dante colaboradores do consórcio secretário que já foi mais um município e o Sábio vai falar rapidamente sobre esse projeto bom dia a todos bom dia cumprimentando o Jair Betancur cumprimento secretário de saúde enfim dentro de tudo que o Vinícius já expôs o SIDENF vai atuar também prioritariamente em resolução de problemas comuns que atingem diretamente o cidadão na ponta e um dos problemas crônicos que todo secretário de saúde e prefeito vive é o desabastecimento de medicamentos não só ocasionados pela falta de matéria-prima que nós vemos todos os dias na televisão na questão da fabricação mas também para sucessivos pregões licitações com itens frustrados desertos onde ainda existe uma prática muito comum de empresas de má fé que mergulhem o preço para depois tentarem negociar com o secretário chantagear o secretário e a gente fica a vida toda na mão desses certames que não tem sucesso e diante disso no SIDENF já tem mais ou menos três meses que a gente mergulhou em processo de pesquisa em modelos de sucesso em outros estados da federação encontramos em São Paulo um modelo muito avançado de contrato de gestão gestão de medicamentos um edital que está sendo estudado inclusive em conjunto com a controladoria com a procuradoria para que quem sabe no futuro próximo os nossos órgãos de controle também se atentem para isso e se abram para novas possibilidades no estado de São Paulo já há mais ou menos quatro anos que é feito esse tipo de modelo de contratação com muito sucesso a gente não vê inclusive notícias nas grandes mídias de falta de medicamentos no estado de São Paulo a não ser pelo problema da fabricação e a gente vem trabalhando para apresentar aos prefeitos então um modelo mais eficiente para que resolva de vez de uma vez por todas esse problema crônico que assola a gestão do secretário de saúde em todos os municípios e uma das grandes conquistas desse modelo é a redução substancial dos mandatos judiciais redução substancial dos bloqueios judiciais que também é muito importante porque uma vez que o contrato exige o abastecimento completo da sua prateleira inclusive de forma consignada se só paga o que usa ele é um atrativo muito grande para as empresas sérias desse país num segundo momento uma segunda linha de atuação que vamos fazer no SIDEF é em parceria com o Instituto Fernandes Figueira já entramos em contato entramos com com os dados inclusive de pesquisa é quem sabe criar na região norte Fluminense um centro de cuidado e para a questão da linha de cuidado das doenças raras estou falando isso aqui até um pouco ofegante porque eu tive uma experiência pessoal com o meu filho e aí a gente teve a dificuldade que todo cidadão tem quando tem um diagnóstico nesse sentido e existe ainda uma ruptura nessa linha de cuidado que na região norte e noroeste ela se potencializa um pouco por ser muito longe dos grandes centros então entrando em contato fizemos a reunião prévia e a proposta que a gente vai trabalhar é uma capacitação em massa de agentes comunitários de saúde dos agentes de saúde de família para quem sabe fazer uma avaliação genética itinerante da população toda para levantamento e triagem um matriciamento completo para quem sabe justifique a criação desse centro regional em parceria com o Fernandes Figueira de cuidado da linha de cuidado das doenças raras em nosso estado do Rio de Janeiro e só como exemplo foi feito isso em 2013 em Angra dos Reis e o resultado foi um aumento de 300% nas notificações após seis meses de trabalho na questão das doenças raras como é um problema crônico também que às vezes fica muito escondido enfim convido agora a Natália para falar rapidamente do SAMU regional para a gente assim encerrar nossa participação obrigado obrigado a todos da mesa obrigado pela participação bom dia a todos eu acho que o Vinícius já falou um pouco rapidamente a gente só trouxe o exemplo do SAMU como impasse para a região que o projeto SAMU Norte ele já tem aprovação em CIB e ele não foi adiante por um problema de gestão quem faria gestão desse SAMU na região então o consórcio graças a esse avanço atual vai tornar isso possível e a gente está aqui para agradecer e dar continuidade aos grupos de trabalho tá bom? Obrigado aí a apresentação do SIDENF eu queria participar vocês que o prefeito de Miguel Pereira o André Português vai ter que se ausentar ele tem um voo agora para Brasília e eu gostaria de convidar a nossa secretária executiva Camila que fizesse lá a substituição por favor muito obrigado prefeito pela presença bom dando sequência eu gostaria de chamar a Rosângela a doutora Rosângela para fazer a apresentação do SISBAF tempo de 10 minutos esse é o desafio desafio é falar em 10 minutos é bom mais uma vez bom dia a todos vamos ver se a gente consegue em 10 minutos apresentar o nosso trabalho vamos lá o nosso consórcio ele existe desde 2000 nós começamos ainda como sociedade civil sem fins lucrativos que era a personalidade jurídica que existia no Brasil antes da lei 11.107 que foi a lei que criou os consórcios públicos pode ir essa lei foi regulamentada em 2007 então na nossa estrutura nós temos o presidente que é o prefeito atualmente é o prefeito Jorge Lúcio Miranda que é o prefeito de Mesquita o conselho fiscal que é formado também tem um presidente que é um dos prefeitos três prefeitos titulares e três suplentes o conselho técnico que é a base da nossa decisão técnica do que fazer na região está aqui o Emerson e o Daniel que fazem parte do conselho técnico atualmente presidido pela secretária de São João de Miriti e a secretaria executiva com o seu corpo técnico que tem como missão a missão de fazer acontecer as decisões técnicas e políticas que são definidas pelos prefeitos e pelos secretários nós somos um arranjo interfederativo municipal criado em 2000 reúne 11 municípios 3,7 milhões de habitantes é um dos maiores consórcios de saúde do Brasil são apenas 11 municípios mas municípios da estrutura de Nova Iguaçu e Duque de Caxias por exemplo que tem mais de um milhão de habitantes municípios muitíssimo importantes muitíssimo potentes no sentido da prestação de serviço da entrega mas que mesmo assim precisam dessa articulação regional para dar conta de uma série de ações desde 2009 nós nos transformamos num consórcio público numa autarquia interfederativa aderindo à lei 11.107 e ao decreto que regulamentou a questão dos consórcios públicos pode ir então está aqui a nossa dimensão os 11 municípios a gente fala sempre de Magé até Itaguaí Paracambi está ali junto porque Paracambi apesar de ser da região centro-sul regula conosco a questão da urgência e emergência quase 2.300 quilômetros de extensão territorial por que que isso é importante isso é importante na questão do SAMU isso é importante na questão de uma série de logísticas que são precisas ser traçadas quando a gente está fazendo alguma das políticas pode ir então começando pelas ações desenvolvidas a gente vai começar das mais antigas nossas a lei do a portaria que criou o SAMU ela é de 2003 em 2004 a gente já começou a funcionar foi o segundo projeto do Rio de Janeiro que foi aprovado o primeiro foi na região metropolitana 2 por Niterói e nós começamos a fazer essa regulação aqui em termos de números a gente está com os dados aqui de 2021 foram quase mais de 450 mil chamados para o número 192 e ali a gente coloca em termos de regulação médica e informação que é o que são as informações mais úteis que se recebe quase 60% o número de trotes que sempre se fala muito do SAMU foi reduzido a 10% que é mais ou menos o percentual que a gente espera no Brasil não devia ter mas é o que a gente tem pode ir isso significa em termos de 2021 que nós tivemos quase 80 mil saídas envios de viatura de todas essas regulações muitas delas resolvidas na informação quantas viaturas foram enviadas quase 80 mil significa 9 saídas de viatura por hora então para quem tem alguma dúvida de implantar SAMU a gente pode dizer o SAMU é fundamental ele é salvador de vidas ele organiza ele não está aí para entupir o hospital que já está cheio ao contrário quando você antes de você fazer colocar o SAMU em operação você define uma grade e é a partir dessa grade que os médicos reguladores vão enviar o paciente para o equipamento público mais necessário para aquele agravo seja uma UPA seja um hospital de porte eu sei que a região da Baixada Litorânea que acaba de montar o seu consórcio está montando o seu consórcio pensa em estruturar SAMU e o SAMU é muito importante muitas vezes há uma certa resistência dos hospitais mas vai botar o SAMU agora vai entupir meu hospital ao contrário ao contrário essa demanda passa a ser uma demanda regulada está certo? vamos lá? é outra ação desenvolvida nossa essa mais recente que é talvez a ação mais importante que os consórcios fazem no Brasil que é atuar exatamente ali na atenção especializada então a gente vê muito os municípios assumindo que é a missão sua atenção básica os estados e o governo federal com atenção terciária e atenção especializada que é exatamente aonde você faz o diagnóstico que é onde você vai dar sequência ao cuidado que é onde você vai definir se precisa de uma internação se precisa de uma cirurgia muitas vezes você tem muita dificuldade porque não tem aquele prestador não tem aquele serviço no seu município nós aprendendo um pouco principalmente com o Paraná e com o Minas customizamos essa oferta aqui para a nossa região num programa que a gente chama de Marque Fácil hoje a gente tem 170 oferece 172 procedimentos o nosso campeão está ali que a gente botou entre as ultrassonografias ultrassom doppler ressonância magnética tomografia endoscopia digestiva alta e baixa que é um desafio para o gestor o gestor muitas vezes tem que contratar um médico que tem o equipamento não informa o ministério que está fazendo esse procedimento quer recurso e não consegue ter quanto que o SUS paga por uma endoscopia digestiva alta? 48 reais se você efetivamente for ver dentro da tabela SUS o que está envolvido nesse procedimento que você tem anestesia você tem a consulta isso vai chegar a 110 vai conversar com o prestador e ele fala se eu não faço por menos de 250 com o histopatológico então a gente tem uma tabela SUS que é uma tabela de referência e uma portaria do ministério de 2001 que diz o seguinte as tabelas do SUS de todos os procedimentos poderão ser majoradas e reajustadas em cada região contanto que isso seja feito com recurso próprio então a gente tem uma tabela regional e como é que a gente compõe esse preço a gente compõe esse preço olhando o que os planos de saúde estão pagando para aquele procedimento o que os outros consórcios estão pagando então com isso a gente fez o que? a gente trouxe os prestadores que não queriam mais oferecer serviço para as prefeituras porque nesse valor uma consulta de especialidade está 10 reais como é que a gente vai conseguir fazer isso? então se você não reconhece se a sua região não reconhece isso e você faz isso legalmente apresentando essa sua produção para o ministério da saúde o que o consórcio faz? o consórcio faz um chamamento público de todos os prestadores na tabela SUS caso não consiga você vai negociar a tabela diferenciada a partir de um estudo técnico de valor aprovado pelo conselho técnico de secretários a gente tem publicado a data a gente trabalha com competência mensal e tem publicado a data aonde começa aquela competência e o final quando o prestador traz a sua guia o município define o valor que ele quer daquela tabela chega no final da competência rigorosamente nós pagamos ao prestador a gente está há quatro anos trabalhando com esse programa não atrasamos nenhum dia nenhum pagamento então a cada dia a gente recebe mais prestadores interessados a fazerem participarem do Marque Fácil e se o município não nos paga a gente suspende o município do agendamento coisa que dura um, dois dias porque todo mundo começa a correr para pagar imediatamente então tem sido realmente um sucesso prestador em município significa ISS é a prefeitura recebendo recurso você não precisa colocar um recurso próprio que é difícil você não tem pela lei de responsabilidade fiscal você não consegue mais contratar ninguém e a gente consegue ter na nossa região município de Nova Iguaçu tem como primeira centralidade os serviços de saúde tem uma faculdade de medicina tem clínicas instaladas tem consultório é você reconhecer a economia local porque a economia da saúde ela é fundamental ela é importantíssima quando a gente a reconhece meu tempo já está estourando eu vou andar rápido a outra ação que teve uma importância fundamental na pandemia a gente faz educação permanente desde sempre 2011 a 2015 a gente estava com telesaúde Brasil mais de 400 teleconsultas nós fizemos para atenção básica depois passamos as aulas presenciais de 2016 até 2019 mais de 700 aulas e veio a pandemia o que fazer? a gente ficou perplexo parado durante dois meses e aí resolvemos abrir a nossa a nossa plataforma digital que hoje já é um sucesso a gente já fez mais de cinco cursos mil e cem concluintes a nossa plataforma o aluno termina ele já tira o seu certificado a gente está com um curso agora nesse momento com 480 inscritos para técnico de enfermagem e a gente já está também com essa plataforma no celular já está com ela podendo ser acompanhada as aulas ali estou terminando a outra questão fundamental para a gente também é o observatório regional de saúde vocês imaginam que se a gente tem 500 chamados para o SAMU a informação epidemiológica que a gente tem as pessoas estão ligando com alguma doença daquele município que tem atenção básica paciente hipertenso está descompensado essa informação é importantíssima para o gestor saber que ele precisa intervir naquela ação então esse nosso observatório a gente já publicou um artigo agora na pandemia de monitoramento de síndromes respiratórias e óbitos domiciliares chegamos até alguns dias de 30 35 óbitos domiciliares dia quem faz óbito domiciliar na nossa região por enquanto é o SAMU agora a gente conseguiu ser aprovado na CIR a gente vai assumir essa portaria essa resolução da Secretaria de Estado criando serviço de certificação de óbitos o nosso vacinômetro da Baixada atualizado diariamente chamado de síndrome respiratória basta entrar no nosso site que a gente tem muita informação para ser compartilhada com o gestor a quinta ação que eu queria dizer para vocês é das licitações regionais que também já foi dito é um outro trabalho das compras conjuntas a gente assumiu fazer as atas de registro de preço a gente discute com os municípios quais são as necessidades a gente hoje tem vigindo ata de medicamento e material para atendimento de demanda judicial uniformes e EPI para profissionais de SAMU equipamento de informática teste diagnóstico aquisição de veículos ambulância muita gente muitas vezes o município tem o recurso de emenda e não tem a ata isso a gente tem mais algumas atas que a gente está aí formatando licitações marcadas está ali a Paulinha que é a nossa coordenadora desse processo vamos lá acho que é só mais um a gente também faz a gestão de recursos humanos a gente faz a gestão numa UPA em São João de Miriti base do SAMU de Queimados de Nilópolis centro de enfrentamento do Covid a gente hoje tem 629 colaboradores ali no miolo da nossa questão administrativa nós somos não mais do que 20 25 para cada contrato de programa que a gente assina com o município a gente cresce a nossa musculatura administrativa para aquele programa acabou o programa voltamos a ter essa base sólida jurídico controle interno é sempre o coordenador de cada coisa de cada uma das ações que são necessárias para a administração pública e a gente cresce eu acho que isso confere a agilidade administrativa que os consórcios entregam que é uma das questões que às vezes você fica no município com alguma dificuldade eu trouxe essa foto aqui a nossa sede linda ficará linda assim e a gente está fazendo essa sede graças a uma resolução da Secretaria de Estado que a gente captou esse recurso no final do ano para a nossa sede da Central de Regulação do SAMU e a sede do consórcio por enquanto a gente está espalhado em três sedes provisórias mas até outubro a gente vai estar inaugurando a sede do nosso consórcio muito obrigada obrigado a doutora Rosângela Bello com a apresentação do CISBAF quero registrar a presença do Miguel coordenador do Fórum de Conselhos Municipais de Saúde da Região Metropolitana 1 obrigado pela presença Adriana Paulo Jalles da técnica do CISBAF Alexandre de Oliveira Martins o senhor prefeito de Búzios muito obrigado pela presença Aline Fidalgo coordenadora técnica do turismo na frente parlamentar dos consórcios públicos obrigado pela presença Aline Gonçalves Maia subsecretária da Prefeitura Municipal de Saúde não falou aqui o município Ana Aparecida a Ana Alves secretária executiva do Conleste a Ana Beatriz Pinheiro Ferreira secretária municipal de saúde do município de São José de Obá a Ana Carolina Borges Vasconcelo secretária municipal de saúde de Paraíba do Sul Ana Paula Duarte secretária subsecretária da Prefeitura de Saquarema André de Assis Eduardo diretor jurídico de Guava Grande e André Luiz Gomes nosso diretor de planejamento e desenvolvimento regional do consórcio Conleste o terceiro consórcio fazer a apresentação quero convidar o seu Edio Matarona do consórcio Conleste no tempo de 10 minutos Bom dia a todos mais uma vez para não correr o risco de passar porque com certeza iria passar fizemos um vídeo bem explicativo bem dinâmico para que vocês entendam o que o consórcio tem feito até hoje 25 colaboradores é um sonho nosso hoje somos 9 colaboradores mas graças a Deus e aos prefeitos que tem nos abraçado e agradeço também a prefeita Manuela por isso representando todos os prefeitos hoje todos com salários em dia com as contas em dia com as taxas em dia é muito importante para ter a nossa certidão negativa para a gente poder receber esse recurso hoje está tudo lindo maravilhoso na parte financeira graças a Deus precisamos avançar obviamente contratações de pessoas mais técnicas para a gente possa elaborar mais projetos para que a gente possa atender ainda mais as cidades consorciadas ok então por favor pode soltar o vídeo queria pedir que voltasse e aumentasse um pouquinho o som por favor com o Leste consórcio intermunicipal de desenvolvimento do Leste Fluminense somos um consórcio público multifinalitário fundado em 2007 uma coalizão de 17 municípios da região centro-leste fluminense com uma população aproximada de 3.5 milhões de habitantes e mais de 7 mil quilômetros quadrados de extensão que funciona como apoio operacional para questões regionais de interesse comum dos municípios trazendo a eles novos recursos economicidade e uma carteira de projetos direcionados para nossos vetores de desenvolvimento sustentável como a indústria de óleo e gás o agronegócio o turismo e a economia do conhecimento O CONLeste visa também buscar apoio dos governos estadual e federal no sentido de obter financiamentos e chancela institucional para a implementação de políticas públicas e de soluções nas áreas como segurança cidadania educação mobilidade urbana habitação saneamento saúde meio ambiente tecnologia empreendedorismo e diversas outras focando na cooperação entre os municípios sem deixar de levar em conta as particularidades de cada região Conheça e fique por dentro dos programas do CONLeste ProGás O ProGás é o nosso programa direcionado para melhorar o aproveitamento do gás natural na região devido a grande disponibilidade do insumo O objetivo do ProGás é preparar estrategicamente a região leste fluminense para receber novos investimentos além de gerar e incrementar o ambiente de negócios aumentar a segurança jurídica para os atores da indústria de gás natural e desenvolver a região tecnologicamente Para isso serão realizados fóruns técnicos com especialistas e autoridades da área a formalização acordos de cooperação técnica com o IFF e Sistema S para capacitação técnica da mão de obra local além da realização de um evento corporativo do segmento de óleo e gás para o encadeamento produtivo entre as grandes médias e pequenas empresas da região EPEC A Escola Pública de Estado do ConLeste EPEC é uma plataforma de ensino nas modalidades presencial e à distância de forma síncrona inclusive com capacitação continuada já foram realizadas palestras sobre improbidade administrativa parcerias público e privada e também sobre documentação civil e subregistro ministradas pelo TJRJ defensoria pública e secretaria de Estado e desenvolvimento social e direitos humanos além de disponibilizar bolsas gratuitas para o curso de atualização da nova lei das licitações em parceria com a OABRJ Em pouco mais de cinco meses de projeto a EPEC conseguiu atender e qualificar mais de 640 servidores em 14 municípios do ConLeste ConLestec O ConLestec é o programa direcionado para incentivar a economia do conhecimento em parceria com o Sebrae RJ e a agência de inovação da UF e tem como objetivo compartilhar estratégias regionais de ciência tecnologia e inovação desenvolver tecnologicamente os arranjos produtivos locais promover a integração dos ecossistemas de inovação qualificar os gestores públicos além de gerar negócios aumentar a visibilidade e qualificação dos empreendedores ConLestur O ConLestur é o programa direcionado para o crescimento e avanço do turismo regional Esse programa nasceu da necessidade de criarmos uma rota e fluxo turístico de toda a nossa região com o objetivo de tornar conhecida a beleza a diversidade e o potencial turístico dos municípios consorciados que vai da serra ao mar passando pelas mais belas regiões rurais do estado Produtor Sustentável Este programa levará a inclusão digital e tecnologia para 500 produtores rurais com a oferta de serviços para a agricultura de precisão direcionada ao agricultor familiar em busca de práticas sustentáveis de produção O programa investirá um milhão de reais na região do consórcio trazendo práticas sustentáveis ao produtor levando ao aumento da produtividade segurando o homem no campo e gerando emprego e mais renda para os municípios do ConLeste Programa Fortalece Sociobio O ConLeste em parceria com o MAPA Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento realizou convênio com valor de R$ 700 mil para qualificar 613 produtores de laranja da região do consórcio 11 municípios consorciados serão contemplados por este projeto que terá mais de um ano de duração com a qualificação dos produtores culminando em um grande evento com rodada de negócios atraindo assim mais investidores para a região Vale ressaltar que o ConLeste já está em conversa com o Ministério da Agricultura a fim de levar este programa para todos os produtores de diversos produtos da região leste fluminense a patrulha mecanizada é um programa do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento MAPA em parceria com o ConLeste que nasceu para auxiliar os municípios consorciados na manutenção de suas estradas vicinais melhorando o escoamento da produção rural o programa contempla a aquisição de máquinas agrícolas para atender os municípios consorciados fazendo manutenção de estradas vicinais e também atuando nas propriedades dos agricultores que precisem destes serviços este programa vai fortalecer a agricultura familiar através de melhorias das condições de infraestrutura e logística além de melhorar muito a atuação do serviço público em relação ao escoamento das produções agropecuárias em bolso social é um programa da empresa rio mix em parceria com o coleste e as prefeituras municipais direcionado para famílias em situação de alta vulnerabilidade social ao todo 120 famílias já foram contempladas nos 7 municípios participantes e 60 residências estão em execução este programa está à disposição de todos os consorciados as entregas têm sido emocionantes somando muito no trabalho de cada prefeitura cidadania presente é um programa que visa atuar na elaboração e implementação de políticas públicas de ampliação do acesso a documentação básica na região do coleste direcionado a combater a invisibilidade do cidadão que afeta principalmente a população em situação de vulnerabilidade social pro saúde programa disponibilizado para beneficiar as prefeituras auxiliando na entrega de serviços públicos de qualidade na área da saúde projeto inédito no comeste e região tem como objetivo inicial a implantação de um sistema de compras coletivas na primeira ata estão incluídos 309 itens de acordo com demanda realizada pelos 17 municípios consorciados através de nossa câmara técnica de saúde secretarias de saúde nesta ARP ata de registro de preços serão adquiridos medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica considerando a rename 2022 qualificação dos servidores públicos simultaneamente será realizada a qualificação dos servidores da saúde com o primeiro webinário que tem como escopo uniformizar procedimentos e orientar os secretários municipais de saúde dos municípios consorciados a respeito do uso da ARP ata de registro de preços NEP o NEP será um portal de geoinformação que integrará dados diversificados da região do Conleste contendo camadas georreferenciadas de temas como energia agricultura turismo saneamento básico segurança pública logística dados socioeconômicos e ambientais o projeto tem a parceria da Firjan e Codemar com a digitalização do território do Conleste serão disponibilizadas informações estratégicas aos administradores públicos para o planejamento e acompanhamento de projetos regionais e a obtenção de dados de vários setores de relevância para os municípios consorciados tudo isso através da construção do geoportal NEP com base de dados unificados acessíveis e confiáveis possibilitando consultar estatísticas da região e fazer os downloads das camadas georreferenciadas auxiliando tecnicamente o processo decisório das prefeituras em questões regionais de interesse comum o Conleste é nosso muito obrigado e reiterando o Conleste é nosso de registrar a presença da Ana Paula Bragança secretária municipal de saúde de Araruama Marcelo de Almeida Fonseca secretário executivo de média e alta complexidade da saúde de São Pedro da aldeia registrar a presença também do Danielzinho assessor do deputado federal Pedro Paulo está aí presente ao Tiago Silva nosso companheiro registrando a presença de André Pinto de Fonseca registrando a presença de Andressa de Graça Sampaio coordenador administrativo do SISBAF Ângela Lúcia Quintanília Campos Braga secretário de saúde de Cardoso Moreira Angélica Maurício Leitão da Cunha servidora administrativa da saúde de armação de busos da prefeitura de armação de busos Antônio Henrique Vasconcelo da Rosa enfermeiro responsável técnico do alcance Robicare Antônio Luiz dos Reis Neto subprocurador de saúde do município de Cabo Frio Arlene Valdezarias secretária municipal de saúde de São João da Barra Arlene Benilda Cerqueira Pituba assessora parlamentar da LERJ Branca Mota subsecretária de planejamento da prefeitura de Itaperuna Bruna Monteiro de Souza diretora de estratégia de saúde da família da prefeitura de Nilópolis Bruno Tavares diretor do 5 metros de concessão de Macabu Camila Lovain Galdardi assessora técnica da Secretaria de Saúde de Italva Camila Léo Pelanca prefeito de Italva também Léo Coutinho prefeito de Porciúncula agradecendo também a presença e na sequência vamos chamar agora o quarto consórcio para fazer a apresentação o Conspinó quem vai apresentar é a Viviane Neto o secretário executivo Neto por favor com o tempo de 10 minutos boa tarde a todos boa tarde deputado Jair o presidente Alfredão eu sou o Evaldo Neto estou secretário executivo do Conspinó o nosso consórcio ele tem a sede em Itaperuna na região noroeste somos compostos pelos municípios de Varrisai Pociúncula Laje do Muriaé Miracema Cambuci Itaperuna Bom Jesus do Itabapuana Italva e São José de Ubar atualmente a nossa equipe é formada por oito servidores nós éramos um consórcio de saúde temático com a presidência do Alfredão recentemente nos tornamos um consórcio multifinalitário atualmente trabalhamos com credenciamentos temos várias empresas credenciadas na nossa região com atendimento de qualidade eficiência e média e alta complexidade principalmente na parte de endoscopia colonoscopia medicina hiperbárica ressonância e estamos ampliando também o nosso quadro de acesso aos munícipes na questão de laboratório de análise locação de ambulâncias e UTIs inclusive neonatal e cirurgias eletivas também e recentemente através do nosso corpo técnico sobre a presidência hoje do Higino Lira fizemos alguns levantamentos de o que seria necessidade na nossa região entre elas chegamos à conclusão que a regulação do transporte eletivo seria uma necessidade e vou convidar o Higino para vir apresentar esse projeto para a gente boa tarde a todos e todas cumprimentando o deputado Jair mais uma vez queria cumprimentar também o Rodrigo presidente do COSEMES dizer que é uma honra e orgulho também fazer parte da diretoria do COSEMES muito bem representado por você Rodrigo nosso município e nossa região ela carece muito da questão do transporte sanitário eletivo então a gente pensou numa proposta seguindo os conselhos do sábio secretário de Estado Alexandre que nós precisamos formar uma rede solidária em cada região para a gente diminuir os custos dos problemas que enfrentamos a gente pensou num consórcio para um transporte sanitário aonde a gente pudesse atender a todos os nossos consorciados de uma forma mais ampla de uma forma trazendo maior economia para os municípios consorciados e principalmente trazendo maior agilidade e qualidade nesse transporte para os nossos assistidos que são os pacientes que precisam desse transporte e principalmente para a capital do estado aonde vem fazer tratamento no Hinto vem fazer tratamento de oncologia são cerca de 400 500 quilômetros rodados para chegar até a capital cerca de 7 horas de viagem e muitas das vezes os nossos veículos de cada município não dão conta desse transporte porque eles chegam de uma viagem e já são preparados para sair chega de madrugada e já são preparados para sair de manhã novamente com novos pacientes e se a gente consegue através de um aplicativo através de uma formatação conseguir congregar os pacientes da região para que eles possam andar aqueles que venham para o Inca de Itaperuna Porciúncula Miracema Peribé eles possam sair em uma viagem só e chegar em uma viagem só com um carro adequado com um veículo com seguro um veículo que vai trazer um transporte de qualidade e principalmente uma economia e transparência aos cofres públicos a gente pensou nesse projeto e é um pré-projeto que a gente está caminhando para um projeto e segundo o nosso presidente temos que implementar o mais rápido possível ela foi a fala do nosso presidente Alfredão hoje pela manhã enquanto estavam tomando café da manhã o nosso projeto tem o nome de conspicar e surge exatamente nessa estratégia é interessante trazer para vocês que o governo federal em 2016 através do ministério de planejamento já faz um projeto semelhante com a parte administrativa e isso trouxe para o governo federal uma economia de 60% naquele modelo anterior que era de veículo próprio ou de locação própria de cada município e o nosso interesse esse projeto do governo chama projeto TaxGov inclusive ele já funciona aqui no estado do Rio de Janeiro e o nosso modelo é congregar o TaxGov com o modelo que é usualmente conhecido como é o Babaclar onde cada município vai apresentar a sua demanda dentro desse aplicativo e daí esse aplicativo vai escalar esses pacientes de uma forma ordenada adequada com segurança o paciente vai saber o carro que vai levar ele vai ter a total transparência de quem vai levar de quem vai trazer inclusive o custo dessa viagem ele vai ter nesse aplicativo para o gestor ele também vai saber o quanto custou aquela viagem para o município dele e a população em geral vai ter a transparência do que está sendo o gasto nesse transporte eletivo que hoje fica cada vez mais custoso e penoso para os municípios lá do noroeste fluminense para terminar a nossa apresentação a gente gostaria de passar um pequeno vídeo que vai demonstrar bem o que é o projeto que a gente está procurando implementar lá na nossa região através do ConspNor o Conspicar é a regulação do transporte sanitário eletivo para a secretaria de saúde de todos os entes consorciados em que o único provedor entrega serviços de natureza comum de forma padronizada e mais econômica gerando informação em tempo real para o gestor municipal e para os usuários com mais mobilidade e segurança no transporte sanitário eletivo diminui também os custos e as dificuldades de locomoção o objetivo é ampliar as opções de deslocamento de massa proporcionando possibilidade de definir suas rotas para chegar ao destino seus principais desafios são potencializar a economia dos serviços com as demandas cada vez mais exigentes dos cidadãos para um melhor atendimento dos serviços públicos e desenvolver soluções em mobilidade sanitária ele substituiu os modelos de carros alugados e próprios por táxis carros de transporte individual para os modelos Uber Uber Chutri Cabife 99 Pop fretado vans micro-ônibus e ônibus com exigência que os carros tenham monitoramento via aplicativo GPS pagando-se apenas pela efetiva utilização então esse é o nosso projeto que a gente vai avançar tem certeza nós vamos colocar em prática queria só para finalizar deixar um abraço carinhoso a todos os colegas secretários da região noroeste que estão aqui que a gente sabe que é longe a luta fazer uma correção do neto que a Peribé também faz parte do ConspNor e São João da Barra também que estão aí e agradecer ao companheiro Vanderlei secretário de Italva que teve a sensibilidade de assumir essa câmara técnica agora do ConspNor junto comigo muito obrigado Vanderlei pela disponibilidade e vamos trabalhar em prol dos nossos assistidos lá na região noroeste uma boa tarde e bom trabalho a todos gostaria de agradecer a presença do senhor Marco Antônio Machado presidente da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto bom dando sequência para apresentar fazer a apresentação do seu projeto o senhor Leônidas Eringer secretário de saúde de Búzios do consórcio Cisbale 10 minutos Obrigado boa tarde boa tarde deputado Jair Bittencourt uma honra a gente estar aqui nosso presidente Rodrigo Oliveira presidente do Cosemes meu prefeito Alexandre Martins prefeito da Universidade de Armação dos Búzios prefeita Manuela prefeita presidente do Cisbale enfim a gente vem vendo a nossa apresentação o quanto que os outros consórcios já vem fazendo já vem produzindo coisas em prol da população da saúde da população e no nosso caso o que a gente quer mostrar é o desafio que a gente está tendo na Rosângela para efetivamente montar o programa montar o consórcio então esse é o nosso desafio é o desafio que a gente vem montando nesse momento pode passar por favor bom para contextualizar o Cisbale é o consórcio intermunicipal de saúde da Baixada Litorânea e ele abriga nove municípios na nossa região iniciando no município de Saquarema cuja prefeita Manuela é a nossa presidente é o município de Araruama Iguaba Grande São Pedro da Aldeia Arraial do Cabo Cabo Frio Armação dos Búzios é o nosso prefeito Alexandre Martins é o vice-presidente do consórcio Casimiro de Abreu e Rio das Ostras então essa é a nossa região uma região muito visitada todos conhecem uma região extremamente importante do ponto de vista turístico que tem em torno de um milhão de habitantes normalmente mas que nos períodos de alta temporada esse número dobra e triplica então ele se torna um desafio ainda maior para todos nós pode passar por favor o consórcio não nasceu agora na verdade esse consórcio começa a ser gerado ainda no modelo de CGR isso para quem já está há algum tempo sabe que já tem lá mais de 10 anos que ele está nesse forno em 2011 a CGR já passa a ser CIR que hoje a nossa secretária executiva é a Natália que não pode estar aqui por um problema pessoal e com isso nasce o consórcio e já tivemos várias tentativas de fazer com que o consórcio efetivamente conseguisse colocar em prática algumas medidas né talvez a última antes dessa a penúltima no caso foi quando a gente tentou num modelo em que o próprio secretário de saúde fosse o secretário executivo do consórcio isso aconteceu com as secretárias de saúde na época de Rio das Ostras Ana Cristina Guerriere e também de Saquarema Ana Cristina as duas Anas e a gente viu que a carga de trabalho do secretário simplesmente inviabiliza né Rosângela qualquer movimento no sentido de você acumular a função de secretário executivo de um consórcio de saúde com a já pesada carga de trabalho do secretário municipal de saúde pode passar então nós viemos trazendo ao longo do período momentos em que a gente tinha mais esperanças que fazendo eleição trazendo prefeitos alguns prefeitos já foram colocados como presidentes outros secretários também da região mas o que faltava muito pra gente Rodrigo era a presença do Estado né então quando a gente voltou pra essa discussão agora nesse ano a gente decidiu que a gente não poderia fazer uma discussão de consórcio de saúde sem que a gente trouxesse o Estado pra essa discussão como financiador como parceiro como o indutor dessa política então a gente conseguiu e aí a gente não pode deixar de destacar dois pontos de apoio foram fundamentais primeiro a receptividade da ideia por parte da Secretaria Estadual de Saúde que desde o início o secretário Kiep apoiou o tempo todo toda a equipe da Secretaria de Estado inclusive estando presente nas reuniões que nós fizemos e segundo também não podemos deixar de registrar o apoio que a gente teve do Ministério Público a terceira promotoria de justiça na pessoa do doutor Isabel que acho que está aqui sempre com a gente fomentando essa política e incentivando os municípios a aderirem pode passar qual é essa em que fase que a gente está hoje a gente teve como eu estava dizendo um apoio intenso da Secretaria de Estado não seria possível a gente não eu acho que os secretários de saúde da região não conseguiriam convencer os seus respectivos prefeitos em assumirem essa nova empreitada sem que a gente pudesse dizer olha prefeito vamos porque a Secretaria de Estado vai estar junto a Secretaria de Estado vai estar cofinanciando vai estar apoiando as medidas que a gente vai estar adotando no processo o apoio do Ministério Público induzindo essa política acho que foi fundamental a gente fez uma sequência de reuniões com a doutora Isabel com os prefeitos com os secretários e isso trouxe robustez a todo esse processo de crescimento a cada reunião que a gente fazia a gente tinha expectativa agora a gente conseguiu resolver e aí a gente sempre ficava não vamos fazer uma próxima reunião para que a gente consiga efetivamente sanar mais esse ou aquele ponto a Rosângela teve presente acho que em todas elas porque a gente vai vendo aqui a experiência dos consórcios e aí a gente vê o que é um consórcio com duas décadas do que é um consórcio que está sendo estruturado então é um caminho e a gente se espelha nisso a apresentação também do ConLeste muito interessante no quanto que já a gente já conseguiu avançar então a gente fez uma sequência de reuniões com os prefeitos com o Ministério Público com a Rosângela e todos os atores que estavam envolvidos nesse processo pode passar o que a gente colocou como meta acho que o Rodrigo colocou no começo aqui na fala dele uma coisa que a gente achou essencial sabe Rodrigo a gente tem que entender o estágio de maturidade que cada consórcio se encontra e o nosso é embrionário a gente quer que ele amadureça muito rápido mas a gente tem que respeitar as fases de maturação de cada uma de cada momento em que cada um está vivendo então não adianta a gente pensar na quantidade de coisas que você já consegue operacionalizar com aquilo que a gente está começando então a gente está iniciando primeira coisa que a gente tem que fazer e a meta de todos nós é regularizar do ponto de vista jurídico os instrumentos formais a colocação dos instrumentos de gestão LOA LDO planos de saúde que vão ter que ser adaptados em boa parte dos municípios para que possam efetivamente fazer os gastos de saúde nessa modalidade de consórcio então esse é o primeiro ponto é muito importante para a gente na região a gente já tem um consórcio de saúde que funciona o nosso banco de sangue lá ele é um banco de sangue consorciado cada município é cotista desse banco de sangue e ele é gerido hoje o presidente é o secretário de Arraial do Cabo o doutor Jorge Diniz e o secretário executivo é o Marcelo então uma das coisas que a gente já pensa de imediato é trazer essa função do banco de sangue para dentro do consórcio e aí a gente dá uma personalidade jurídica única para seguir com isso e o outro ponto é que a região da Baixada Eleitorânea é a região de saúde que ainda não tem SAMU implantado então nós tivemos muita dificuldade ao longo de todos esses anos porque como há um déficit muito grande de leitos de retaguarda na região a gente não conseguia fazer aprovar a nossa rede de urgência e emergência isso aconteceu nesse ano numa reunião que a gente conseguiu fazer em São Pedro e aí com o apoio de toda de toda a equipe do Estado o Lenine ajudando muito a gente a gente conseguiu fazer uma aprovação da rede de urgência e emergência e com isso a gente já está se habilitando para ter o SAMU então é o segundo ponto Rosângela que a gente pensa em trazer de imediato para dentro do consórcio ou seja o consórcio do banco de sangue que é o Hemolagos que já está e o consórcio para gerir a rede de urgência e emergência em especial o nosso o nosso SAMU pode passar enfim essa era a contribuição que a gente queria trazer são é um momento de implantação das ações do consórcio é a coragem da prefeita Manuela do prefeito Alexandre em assumirem a gestão de um consórcio embrionário num momento pós-pandêmico é louvável sabe prefeita e prefeito isso é demonstra uma sensibilidade extremamente importante para com a saúde pública da nossa população obrigado a todos reparando um erro aqui gostaria de ressaltar que o nosso secretário municipal de saúde Vanderlei de Itauba presente aqui muito obrigado com a sua equipe e dando prosseguimento quero convidar o secretário executivo do consórcio CISMEPA representando o prefeito Pinheiral Ednardo Barbosa Oliveira para fazer a apresentação Rodrigo Laje 10 minutos obrigado amigo Wesley já falei bom dia a todos agora boa tarde vou tentar cumprir meu prazo a risco mas antes de começar a marcar só um breve recado aproveitando aqui que a gente tem uma agremiação de todos os consórcios de saúde do estado e de gestores secretários e prefeitos para destacar a necessidade de se observar mediante as falas que falou colocada principalmente do nosso secretário nos seus instrumentos legais o arcabouço jurídico administrativo se já permite a participação e a presença do estado nos respectivos consórcios de saúde isso é um dever de casa que precisa ser feito ou para os que não fizeram e para os que já fizeram ok e para os que não fizeram por favor eu acho que o prazo é curto exatamente para que quando realmente houver as oportunidades todos os consórcios já estejam preparados para estar recebendo esse recurso e a participação do estado efetivamente pode começar a marcar agora então uma breve apresentação do nosso consórcio eu imaginava que o nosso consórcio era o mais antigo do estado não é Rosane é uma brincadeira que a gente faz mas na verdade isso já foi pacificado que é o SISU é o SISU que é o mais antigo mas nós já temos uma trajetória de quase 25 anos nós inauguramos nossas atividades vocês podem ver no próximo slide a partir de 1º de julho de 1998 numa necessidade que naquela época que a região já tinha de conversar saúde em um ambiente colegiado essa é a característica da região do Médio Paraíba para quem conhece a região sabe que historicamente a gente tem essa trajetória de sempre conversar juntos prefeitos secretários técnicos em um ambiente colegiado com grandes discussões então a gente identificou essa necessidade a partir obviamente do recém criado sistema único de saúde na década de 90 e criamos o nosso consórcio naquele momento ainda um consórcio administrativo então nós agremiamos aí 12 municípios da região do Médio Paraíba hoje essa região já tem quase um milhão de habitantes conforme vocês percebem mediante a última estimativa do TC1 em 2021 e fizemos um resumo aí gente nessa trajetória de 25 anos tentando elencar eu não ia conseguir fazer elencar 25 anos de atividades em 10 minutos então a gente tentou elencar as principais atividades pegando a primeira de maior êxito que foi uma parceria também com a Secretaria de Estado lá em 2001 onde foi um projeto que nós recebemos um milhão de reais do governo do Estado para investimentos e capacitações na área materna infantil então foram investimentos tanto para as referências de alta complexidade quanto as maternidades de risco habitual além de capacitar médicos e enfermeiros para toda a região além disso por termos essa característica de sentar junto antes da criação conforme já mencionado pelo Leonis do CGR o consórcio cumpria esse papel então anterior a 2006 2007 que se efetivou o CGR posteriormente às comissões intergestores regional o consórcio substitui esse papel com a presença não oficial do Estado mas eventualmente quando convidado e a gente sempre tinha no âmbito do consórcio discussões técnicas importantes para discutir redes de atenção diversas pautas que a gente pode estar citando aqui nesse momento isso culminou inclusive na firmatura em bloco da adesão ao pacto de saúde naquela época foi um movimento histórico eu não conhecia ainda nenhuma região que tinha feito dessa forma a região médica de Paraíba através do consórcio conseguiu fazer essa adesão em bloco posteriormente também teve uma experiência importante que eu vou colocar exclusivo como meta futura que foi agremiar instâncias que tem características parecidas ou seja de discussões de pautas de interesse regional então a gente teve uma experiência exitosa que foi concentrar no mesmo espaço o consórcio o núcleo de vigilância e saúde a CREG que é a central regional de regulação e a CIR atual CIR Médio Paraíba a gente conviveu em uma parceria grande durante muitos anos mais recentemente a gente se dividiu porque agora a gente tem uma sede própria mas é uma meta futura viu Fernando está pautada já para a Secretaria de Estado que a gente faça um espaço compartilhado conforme vocês vão ver adiante e aí eu cito mais uma pauta mais recente que são as licitações aproveitando a escala conforme isso é uma experiência de vários consórcios principalmente na época da pandemia nós conseguimos realizar algumas licitações de interesse dos entes consorciados exatamente principalmente para os municípios de menor porte você aproveitar uma escala de um milhão de habitantes muito melhor do que você fazer uma licitação para um município de 8 mil o caso do menor município da nossa região que é o Rio das Flores pode passar por gentileza e aí eu não teria como destacar hoje a nossa principal atuação é o nosso SAMU regional nosso SAMU ele tem distribuído nos dois municípios obviamente por mais que você tenha uma escala diferente das normas ministeriais a gente conseguiu trazer para a nossa região 21 unidades de suporte nós já temos no nosso plano regional de atenção às urgências uma meta de chegar a 25 unidades de suporte nessas 21 que estão rodando hoje 24 horas são 15 unidades de suporte básicas e 7 unidades de suporte avançada a nossa central de regulação de urgências fica junto com o nosso consórcio no município de Volta Redonda e a gente comemora agora o dia 4 de julho está chegando 10 anos de funcionamento então a gente realmente com toda certeza nesse período salvamos diversas vidas com mais de 275 mil atendimentos pré-hospitalares móveis e mais de 1 milhão e 200 mil atendimentos telefônicos nesse período de 10 anos então realmente não tem dúvida que é uma experiência extremamente exitosa para quem não tem ainda a gente já colocou uma formiguinha eu acho uma pulguinha atrás da orelha da região norte e com certeza da região da Baixada Litorânea que o instrumento consórcio para essa atividade especificamente não tem dúvida que eu sou meio suspeito mas é o melhor modelo não tem dúvida para o Brasil inteiro não tem dúvida nenhuma então ali a foto da nossa sede é uma foto até um pouquinho desatualizada não tinha podido tirar uma foto mais atualizada mas ali funciona a nossa sede num terreno de 1.200 metros localizado no município de Volta Redonda a gente espera ainda ampliar essa sede para o que a gente deseja futuramente uma outra atividade destacada é o nosso hospital regional Zilda Arnes pode por gentileza amigo hoje ele está sob a gestão estadual mas conforme mencionado já pelo nosso secretário já existe uma pauta corrente com a possibilidade de ele voltar para a gestão do consórcio intermunicipal do Médio Paraíba é um hospital que foi totalmente planejado pensado e implantado através dos técnicos secretários e prefeitos da região isso aconteceu em discussões durante toda a década de 2010 para cá hoje ele tem um papel destacado ele teve um papel destacado não tem dúvida nenhuma para todo o estado do Rio de Janeiro na sua atuação nas internações de atendimento dos casos de covid foram mais de 5 mil internações para pacientes acometidos pelo covid não tem dúvidas que salvou muitas vidas não só da região do Médio Paraíba atendeu muito a Baixada Litorânea atendeu muito a região metropolitana baixa da Fluminense e Rio de Janeiro e região serrana e principalmente obviamente Big e Médio Paraíba não tem dúvida nenhuma mas uma atuação realmente brilhante a gente está com tratativas recensas agora para a gente finalmente inaugurar o nosso centro cirúrgico isso deve acontecer eu não sei se posso falar Fernanda mas eu acho que vai vai ser agora quarta-feira 14 horas tem uma agenda previamente marcada os convites oficiais ainda não vieram mas eu já adianto aqui e finalmente gente eu acho que estou cumprindo o meu horário só para a gente concluir conforme eu já disse nessa experiência que nós tivemos no passado a gente acha que é de grande valia a concentração de esforços com pautas parecidas ou seja de interesse regional concentrar no mesmo espaço então núcleos descentralizados de vigilância a comissão intergestores regional a central regional de regulação de urgências as CREGs o consórcio isso no mesmo espaço é otimizar esforço senhores é otimizar técnicos otimizar gestores tá e nós já temos um projeto avançado já pautado junto a SES esperamos esperamos obviamente os recursos para a gente poder realmente ampliar aquela sede que nós tivemos para um prédio de três andares nesse terreno que hoje a gente ocupa em torno de um terço do terreno a gente vai ampliar para a ocupação de dois terços e criar um prédio que realmente congregue todos esses setores com pautas comuns ligadas à saúde pública principalmente pautas de interesse regional tá além disso foi colocado aqui também se eu não me engano pelo Conspinor a implantação de um transporte sanitário solidário também companheiro isso na verdade vem muito ao encontro hoje do interesse dos 12 municípios uma vez que a gente tem um hospital regional que se localiza à margem da Dutra ele tem uma localização estratégica porque ele fica próximo da maior parte dos municípios e tem um acesso obviamente na beira da Dutra mas tem uma complicação dos usuários de uso comum principalmente para a realização dos seus exames de se deslocar até ele então esse transporte exatamente viria atender essas necessidades conforme você mesmo já mencionou mapeado por GPS com facilidade de marcação e aí atenderia não tem dúvida todos os interesses dos 12 municípios da região do Mar de Paraíba essas são as duas nossas metas atuais é bem importante senhores nessa condução que nós teremos principalmente nesse ano que além dessas metas surjam obviamente dentro de uma política estadual de consórcio que está sendo prevista outras possibilidades de interesse de toda a população fluminense então assim acredito que além dessas metas pautadas atualmente pelos nossos prefeitos secretários isso outras possibilidades surgirão não tem dúvida com o avanço das nossas negociações junto com o governo do estado e nas conversas entre os consórcios de saúde do estado do Rio de Janeiro é de cumprir meu dever de casa perfeito então gente muito obrigado eu queria só justificar a ausência do nosso presidente viu é de ele infelizmente teve uma pauta do governo do estado hoje nossa presidenta da Assembleia de Gestores também Maria da Conceição uma pessoa conhecida também não pode estar presente e ela pede desculpas mas espero ter representado obrigado Rodrigo dando sequência o penúltimo consórcio a fazer a apresentação é o consórcio CIS Serra e representando o prefeito de Petrópolis doutor Rubens José França Bontempo senhor Leonardo Charles secretário executivo do CIS Serra tempo de 10 minutos lembrando que após o fechamento nós vamos oferecer um branche aqui à esquerda no final à direita para todos os convidados Boa tarde a todos juro que vou tentar sem 10 minutos não estou brincando pode colocar para a gente vou passar aqui isso o consórcio CIS Serra é um consórcio que foi criado em 2004 vou ousar dizer que é o maior consórcio de saúde do estado nós somos 16 municípios em municípios em habitantes levanta o dedo Rosana Rosana já ia me tacar o telefone ali ainda bem que deu tempo de eu me corrigir né Rosângela nós temos 16 municípios a nossa região ela é extensa nós representamos 18.9% do estado do Rio de Janeiro territorialmente falando então nós temos quase um milhão de habitantes nessa região onde tem a grande dificuldade que os municípios a maioria deles são de 20 mil habitantes nós temos uma dificuldade de ter instrumentos regionais na nossa região do estado do Rio de Janeiro pode passar é o estudo que o consórcio fez nesse período curto que nós tivemos quero falar que o consórcio é de 2004 mas nós estamos efetivamente trabalhando de fevereiro para cá então de fevereiro de 2022 até o dia de hoje o estudo que o consórcio levantou é que a nossa região não possui estrutura de saúde de gestão do estado ou federal está se construindo agora o hospital de oncologia em Nova Friburgo se Deus quiser nós teremos essa referência estadual na nossa região mas por enquanto nós não temos esses mecanismos na nossa região a dificuldade de acesso para leitos de terapia intensiva e de vaga zero é uma grande dificuldade isso até elencado mesmo pelo próprio estado nós temos esses estudos levantados pelo consórcio nós não possuímos referência hoje de assistência vascular em alta complexidade a nossa referência era em Itaperuna mas passou para Petrópolis Petrópolis teve um problema de descredenciamento e nós estamos aí com essa grande dificuldade na região estamos perdendo pacientes por essa por essa questão vascular nossa demanda reprimida no atendimento ocológico e o primeiro atendimento em cirurgia eu acho que isso é uma grande dificuldade não só na região serrana mas acho que é uma dificuldade no estado e a nossa região nós estamos carecendo disso o paciente está morrendo antes de chegar no primeiro atendimento isso é um dos papéis do consórcio na regionalização está desenhando isso para que o estado possa enxergar isso de uma melhor forma, de uma melhor conjuntura as estruturas das instituições filantrópicas na nossa região nós temos muitos hospitais que são filantrópicos e pequenos e tem dificuldade em estar trazendo as adequações que precisam ser feitas junto com as RD650 junto com as normativas das vigilâncias sanitárias então isso é uma grande demanda da nossa região dificultando assim o credenciamento de novos serviços na região pode passar por favor uma da nossa demanda que a nossa região precisa que eu acho que aqui já foi falado é o nosso espaço para a sede do consórcio que aí agregue todo o serviço junto com o estado agregação de novas fontes de recursos quem falou aqui nosso amigo da dificuldade dos recursos do consórcio para poder estar dando continuidade nos serviços a revisão de redes de referência de cirurgia vascular a implantação de estratégia que promovam a permanência dos profissionais na saúde que foi falado também a questão da comercialização do monopólio aumentar a oferta de exame de alto custo ampliar a oferta de serviços qualificados da realização de transporte de UTI terrestre e desenvolvimentos de plano que isso a frente parlamentar eu quero aqui parabenizar o Jair Pittencourt que já está mobilizando a contratação de um escritório regional para auxiliar os estou até dando um spoiler aqui não é spoiler não para auxiliar os consórcios para estarem em desenvolvimento regional dos serviços necessários para projetos agarrou aqui para os projetos pode passar por favor e os nossos serviços que já estão sendo disponibilizados e se Deus quiser vou dar um spoiler aqui Nova Friburgo cadê minha secretária preferida Nicole vai ser o nosso primeiro contrato assinado se Deus quiser essa semana que nós já estamos com o nosso projeto de exames de alto custo de plantões médicos profissionais coringas que nós dizemos assim aqueles profissionais que faltam que precisam cobrir férias cumprir licença maternidade que tem uma grande dificuldade de se contratar esses profissionais o consórcio está disponibilizando esse serviço para os consorciados e nós já estaremos disponibilizando pode passar para o próximo slide já estaremos disponibilizando já a curto prazo as consultas de especialidade credenciamento de empresas para cirurgias eletivas que é um grande gargalo na nossa região e credenciamento de empresas de transporte de UTI móvel terrestre que também é uma grande necessidade da nossa região o consórcio tem desenvolvido essas ações para poder estar atendendo a região serrana pode passar e aqui para nós terminarmos com o primeiro prazo eu quero só deixar aqui a nossa fala que muitas coisas parecem impossíveis até que sejam feitas então o consórcio na nossa região serrana ele parecia ser impossível hoje a gente já se demonstra como uma realidade para os nossos municípios consorciados assim como todos os outros consórcios que aqui já se falaram isso era impossível e se torna realidade muito obrigado boa tarde a todos Bom, para finalizar o nosso último consórcio que vai apresentar é o consórcio intermunicipal da saúde da região centro sul-fluminense quem vai apresentar é a nossa secretária executiva a Camila 10 minutos Fiquei no prejuízo porque está todo mundo com fome 10 minutos acho que é muito tempo boa tarde a todos queria agradecer esse momento tão especial quem acompanha os consórcios sabe da dificuldade que é eu estou no consórcio desde 2018 como secretária executiva sou secretária de saúde do município de Miguel Pereira mas acompanho a Lívia desde acho que eu conheço Lívia em 2009 né Lívia eu trabalhava no hospital e a Lívia já estava nessa luta dos consórcios enfim parabéns né por esse pontapé inicial eu acredito que seja um marco realmente é uma questão de aproveitar o momento para que a gente estejamos prontos porque vai passar né aquele cavalo vai passar então vamos lá tem que estar pronto pegar e ir junto senão não vai mais estou muito feliz de estar aqui representando meu município em 2017 quando André tomou posse como prefeito e foi também posse como presidente eleito do consórcio o consórcio estava parado literalmente parado e é muito difícil né assim para você tomar a frente e ir convencendo os prefeitos da necessidade eu enquanto secretária sei da necessidade do consórcio a gente utiliza o consórcio e isso é a importância da regionalização no sentido de que cada local realmente tem as suas necessidades a gente vê a questão do SAMU que é uma questão de várias regiões na nossa região não tem essa questão o SAMU é administrado pelo município de três rios então assim realmente é necessário que se faça um trabalho de regionalização realmente para atender o que aquela região necessita vou falar um pouquinho sobre o consórcio o nosso consórcio está pequenininho acho que vou de cabeça porque eu não consegui ler não enfim o nosso consórcio ele é desde 1998 que ele foi criado passou por todos esses processos de privado para público acompanhando a legislação antigamente eram todos de direito privado ele passou para público ele não tinha estrutura que ele existe hoje ele hoje ele está com a gente conseguiu esse ano dentro desse formato já do estado está participando dessa possibilidade então a gente conseguiu convencer os municípios nós conseguimos colocar controladoria procuradoria antes era tudo o município que ajudava hoje não hoje a gente tem um controlador a gente tem um procurador e isso foi de suma importância para a gente poder caminhar nos processos de trabalho nosso pode passar por favor ali eu tenho todos os municípios que hoje fazem parte do consórcio Areal Levigas Parian Engenheiro Paulo de Fronten Mendes Miguel Pereira Paraíba do Sul Partido Alferes Sapucaia São José do Vale do Rio Preto Três Rios Vassouras e Areal o que é o último ali? não só o total enfim com quase 320 mil habitantes sendo atendidos São José do Vale do Rio Preto apesar de não ser da nossa região ele é consorciado é um município que participa ativamente e utiliza muito os serviços do consórcio pode passar a distribuição é feita para manutenção por renda per capita isso foi pactuado nós temos ali todos os serviços que o consórcio presta gente vou ter que ficar de cá não tem jeito não tá desculpa todos os serviços anjo-TC broncoscopia consulta cardiológica colonoscopia coposcopia densitometria óssea ecocardiograma endoscopia digestiva alta ecodople exames laboratoriais eletroneumografia eletroencefalograma roto em 24 horas mapa 24 horas mamografia procedimentos oftalmológicos urológicos ressonância magnética temos teste ergométrico temos a questão do transporte de UTI pediátrica e adulto que é super importante para a nossa região esse transporte tomografia computadorizada unidade móvel de consultas unidade móvel de exames videoesteroscopia e videoelaringoscopia o perfil da nossa região para atendimento de consórcio ele é muito voltado para as questões de diagnóstico e atendimento de especialidades então isso é uma característica da nossa região é a necessidade então nós temos as reuniões onde são pactuados os serviços que cada município está tendo mais dificuldade em conseguir e aí a gente dá andamento no processo todo dentro da legalidade para que a gente consiga adquirir aquilo e fornecer isso para os munícipes pode passar? ali é uma foto de um serviço que a gente tem que é bastante utilizado que é a unidade móvel de exames a gente consegue fazer 200 exames nessa unidade móvel isso é muito importante porque a gente tem uma extensão muito grande territorial e a dificuldade de acesso muitas das vezes dos pacientes então a gente consegue levar esse exame até o paciente pode passar? ali a ambulância de transporte que para a gente é um grande ganho para a região a questão saiu a vaga e agora faz o que? então assim isso a gente utiliza muito esse serviço é muito utilizado pode passar? ali a gente tem estou mencionando algumas capacitações que o consórcio se ofertou de primeiros socorros erros evitáveis na terceirização do SUS apresentação de projetos de vida no campo tecnologia educativos primeira conferência regional de saúde ambiental conferência voltada para assistência farmacêutica que teve um seminário e capacitação de saúde bucal a gente está falando disso dos últimos tempos a gente tem muita coisa que ficou e a gente acabou que não tem os registros mas são os mais recentes pode passar? a proposta apresentada como a gente está pensando num planejamento onde a gente não tinha até 2020 essa pretensão de que o Estado seria um ente consorciado e que dá uma outra visibilidade e dá um outro perfil e dá um gás e dá uma vontade vamos lá agora vai então a gente a gente pensou a curto prazo que é ter uma sede um consórcio tem que ter uma cara ele tem que ter um endereço isso é importante a apresentação dele o consórcio hoje da CIS não tem uma sede a gente funciona num espaço cedido pelo município de Miguel Pereira e isso está dentro da nossa proposta para que tenha uma cara esse nosso consórcio e basicamente a manutenção dos serviços que a gente já oferece mas com a participação do Estado ter a possibilidade de aumentar esse quantitativo aumentar tanto o leque dos tipos de procedimentos consultas especialidades enfim e exames diagnósticos que é uma pedra no sapato de todo mundo e aumentar e poder oferecer de uma forma talvez um custo menor uma quantidade maior a gente está fazendo os estudos junto aos municípios a gente encaminha os e-mails e a gente está sempre fazendo essa demanda junto deles e é basicamente isso essa é a proposta que a gente tem para apresentar a curto prazo eu acredito que a tendência é que o consórcio cresça ele tome um corpo fantástico de suma importância que isso aconteça e essa questão do planejamento é também é uma ferramenta que a gente começa a utilizar de uma outra forma tendo essa visão do Estado parceiros dos consórcios ali algumas ações realizadas em Miguel Pereira são os eventos que a gente faz pode passar mutirão de catarata mutirão de endoscopia outro mutirão o de endoscopia a gente está com a foto ali pode passar esse ali eu não consegui ler não enfim queria agradecer a todos mais uma vez muito obrigada pelo convite de estarmos aqui de estarmos participando da parceria não posso deixar de falar da Rosângela Rosângela é a nossa construtora morne para tudo Rodrigo porque eles estão anos luz na nossa frente isso é visível isso é importante porque se a gente tivesse que começar do zero seria complicado e a gente tem ela e nela uma pessoa sempre pronta para ajudar isso é super importante obrigado a Jair por estar à frente desse propósito isso não é um projeto isso é um propósito que vai mudar realmente no sentido de que vai chegar aquilo que é necessário em cada local e obrigado ao meu prefeito André Portugues ele precisou sair por acreditar no trabalho por fazer essa intervenção por ligar para os prefeitos por falar vem por falar vai porque falar vamos fazer ele liga para todos sempre fala da importância apoia utilizamos o serviço e muito isso é muito importante a gente utiliza muito do serviço e mais uma vez muito obrigado a todos espero que eu não tenha usado os 10 minutos para ninguém me xingar e vamos em frente que eu acredito que agora sim a gente vai conseguir um resultado diferente obrigado obrigado Camila secretária executiva do consórcio CISU fechando passo a palavra agora para o fechamento ao deputado Jair Bittencourt e logo após o branchezinho que eu falei para vocês aqui à esquerda final à direita à esquerda de novo só para confirmar quem como eu não sabe o que é branche é um lanche mesmo para a gente porque o Eze é muito chique não é Alfredão lá para a gente é um lanche era para ser um almoço mas não tem jeito é um lanche mas gente primeiro eu quero só terminando o que eu quero agradecer é a primeira confiança dos prefeitos que eu sei que não é fácil a prefeita Manuela é um prazer a gente no estado juntos todos os prefeitos e prefeitas aqui quando esse trabalho começou que eu fui convidado eu não pedi para ir para a frente parlamentar dos consórcios não eu fui convidado numa conversa com o Eze e a gente que luta que vem de longe que para começar a trabalhar igual viu o Silvestre sentado aqui lá de Varissai Silvestre não tem a Fátima fala 70 porque o Silvestre tem 90 anos de idade que o prefeito estava sentado aqui e independente da idade que tem uma energia muito maior que a minha por exemplo o Silvestre chegou aqui 8 horas da manhã e cobra da gente que a gente chega não é Léo? um pouquinho mais Léo então que é de pociún Silvestre vir puxando a orelha dele esse aí não chega na hora nem você matar e o Silvestre está lá mas a gente brincando está falando de uma coisa muito séria e quando eu digo que eu não pedi para estar não é que eu não quisesse é que eu sei da responsabilidade que é e nós devemos ter essa conversa com a Rosângela com o Rodrigo com o Ézio depois com o outro Rodrigo e aí com os prefeitos com o consórcio animar o Alfredão a pegar de frente lá na região noroeste o conspinóquio estava parado não é Alfredo? estava paralisado como nós vimos o Cicerra foi o último a retomar e vimos também a Rosângela no Cisbaf a todo vapor mas com mil dificuldades vimos o com o Leste que praticamente não atuava na área de saúde tem outro foco e a gente se inteirou um pouco disso porque sabe que a luta nossa é muito difícil e a única coisa que eu pedi ao Ézio e ao Vinícius que estavam de frente era que a gente aceitaria o desafio com o único propósito de fazer acontecer a gente não tinha necessidade nenhuma de colocar no nosso currículo uma derrota desse tamanho prefeito não tinha necessidade e você encampar um trabalho de frente parlamentar de consórcio era comprar uma briga enorme primeiro pela falta de compromisso que tinha das promessas que vamos fazer vamos fazer e não fazia e ninguém acreditava mais então a última conversa né Rodrigo séria que teve o último suspiro foi em 2017 quer dizer a gente não tinha motivo nenhum para entrar nisso se não tivesse muita consciência no que fazer e o primeiro momento que a gente viu que daria certo e foi o teste de fogo vocês podem ter certeza eu devo ao Rodrigo Lages que me mostrou falou Jair isso não vai andar vai ficar na mesma coisa que foi até hoje se nós não aprovarmos a lei que coloca o Estado como membro dos consórcios intermunicipais e o que que significa isso significa recurso significa financiamento porque com dificuldade ou não todo mundo que está aqui sabe fazer uns mais outros menos uns tem 20 anos de consórcio outros tem 5 mas saber fazer os prefeitos o que que desanimava os prefeitos e ainda desanima não ter recurso para fazer o financiamento que é devido e está aqui o Rodrigo que é presidente do Cosemes e sabe então a gente conseguiu a aprovação dessa lei que a gente agora só não começou efetivamente que houve um atraso na Secretaria de Estado eu não estou aqui colocando culpa é porque esse assunto lá dentro não existia nós que tivemos que fomentar e fazer valer e a Secretaria de Estado também passa muito aperto para tocar todos os programas que tem eles também não vão evitar esforço e energia numa coisa que não não fosse prosperar nós conseguimos arrancar esse compromisso do governador Cláudio Castro então o que eu quero transmitir para vocês aqui agora é que isso não tem mais volta e agora só depende da gente a parte de boa vontade iniciativa do Estado está consolidada eu acho que isso é senso comum aqui nessa mesa para quem já lida com consórcio concorda Rosário então não começou agora por uma questão do período eleitoral com essa demora inclusive os consórcios foi bem lembrado aqui que é a coisa mais importante confiram nos consórcios se a legislação do consórcio se a lei que aprova aceita o Estado como membro talvez ainda tenha consórcio que precisa mexer na legislação se não tiver essa mudança o Estado fica impedido de entrar e por consequência aquele consórcio impedido de receber esses recursos então nós temos que ter agilidade que o compromisso do governador e do secretário que é é que agora a gente prepare todos os projetos e aqui foi falado do escritório de projetos a gente precisa fomentar isso poder fazer pelo menos como ele disse não é fazer 10, 20 projetos não pegar a prioridade um, dois que já está sendo estudado o ideal é um mesmo dois no mais para o consórcio para que a gente consolide para que logo no encerramento do período eleitoral esses recursos sejam transferidos inclusive os para sedes já estão autorizados porque ele já consta ele já consta no programa da secretaria de estado então nós vamos incluir agora transferência desse recurso na lei na LOAS na questão orçamentária para que a gente possa criar esse fluxo então eu quero aqui muito agradecer a confiança dizer que a gente como presidente da frente é simplesmente um vetor é uma pessoa que pode usando a força de uma frente parlamentar e municiado por vocês abrir as portas levar a um outro nível o debate dentro da própria secretaria de estado e dentro do governo do estado porque por maior que seja o município nenhum município tem mais força que um consórcio não tem e a única chance dos municípios menores e menor eu digo é quem não é muito grande não adianta ser município de 100 150 mil habitantes não não avança não avança porque nós não sozinhos isolados nós não temos força política e representatividade como uma frente parlamentar não é uma frente de um deputado só nós estamos abertos em parceria com todos os deputados quero agradecer que eu conversei com vários mas pelo período que a gente enfrenta todos tem as suas pautas mas nós temos mais de 20 deputados do estado enganjados no projeto e eu tenho certeza que depois dessa reunião aqui da representatividade que nós estamos tendo aqui dentro de prefeituras estado e consórcio a visão de quem não acreditava vai mudar e aí nós com esse trabalho que já deu pontapé há alguns anos mas que o dia de hoje está sendo realmente um marco nós vamos mudar muito a história do financiamento da saúde pública no estado do Rio de Janeiro e essa essa é a nossa missão como aqui foi dito eu não lembro por quem isso e agora por último pela secretária do desculpa pela Camila do CISU isso esse trabalho que nós estamos fazendo não é um trabalho eleitoral muito menos um trabalho político é um trabalho de responsabilidade é um trabalho a longo prazo que a gente só está começando nós precisamos trazer para as nossas discussões de política pública essa seriedade e a condução pelo meio de consórcio é a condução mais justa mais simples mais democrática mais transparente que a gente faz questão de colocar a cada dia do nosso trabalho que eu tenho certeza que é a visão de cada prefeito e prefeita e gestor que está sentado aqui esse projeto não tem dono esse projeto da frente parlamentar junto com os consórcios é um projeto para atender a população do estado do Rio de Janeiro é um projeto de todos nós então eu quero agradecer muito a todos vocês presentes dizer que nós vamos pegar firme na condição desse projeto e que daqui a algum tempo nós vamos poder estar tratando esse tema com tanta naturalidade que nós vamos estar só comemorando os ganhos que a população vai ter no melhor qualidade de atendimento da saúde do nosso estado muito obrigado a todos e obrigado pela presença bom gente então vamos encerrando o primeiro fórum regional de saúde e vamos lá ao lanche muito obrigado a todos a presença de todos estamos aqui à disposição para qualquer dúvida vamos conversando abraço a todos e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri